... ... Espera aí que eu caí Está bom stealing a luz doce, né véi? Acho que é arrumado, não arrumado Arrumaram nada, mas acho que tá... Arrumaram, mas aí ficou pior, né? É. Complicado, isso se atrapalha que tá... Vai pegar colete lá também, Eduardo? Vai lá. Só um minuto aí, rapaziada. Já vou dar uma atenção pro chat. Vou ter que pegar meu celular ali, velho. Vocês levam colete em reserva, velho? Eu nem levo. Eu não. Não. Tem que ter... Não pode? Tá precisando, velho. Não pode? Não. 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 E tal. Outra coisa também que o Silva tá chapado é com isso aí. Três coletes aqui, viu? Quanto? Só três coletes. Uhum. Vou colocar lá com o número aqui. Quatro colos. Deve ter alguém fazendo o número, velho. É preciso. Só um minuto. Eu vou fazer... Vou dar uma situaçãozinha aí pro chat aí. Fazendo a folha aqui. A gente iniciou agora... Três e quatorze. Isso. E que ele roubou a mão, já foi, né? Vai. E que ele roubou a mão. Tá todo mundo com fita aí? Pera aí... Tô fechando o Discord, pera aí... Beleza... Pode ir... Comente... Que bom... Parol? Só tenho que dar uma passadinha lá na fitaça... É... Tático 0... O tático 1 é qual mesmo numeração da viatura? 0,3... 0,12... Eita, eu caí... Morri... Chama sua mão... Vou encostar a viatura aqui... 0,12... Uma coisa que vai estar... Ter menos colite também... É esse daí, véi... Pra todo mundo cair... E perder o colite... Talvez toda vez lá no batalha... Vou chamar aqui essa outra... Né... Do nada, véi... Queроque é... dochção... De certo... Eita... Eita... Foi o que vamos às Keybeses... Eita... Ximate... Eita... 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 Sim... Amando... Eita... Ximate... Ainda bem que o Samu está de moto, vem rapidão Fernandes do céu Estão atrás de mim, cara Fernandes Bem nova gente, conveniente, perto do batalhão Pô, estão atrás de mim, caralho Os caras estão me seguindo aqui O Fernandes está morto Caralho da criatura Ô, bem-vindos, vou fazer chamada pra polícia Chama lá no jogo, mano Não, pô, não, é que eu tô falando só pra vocês Ai, caralho É que eu tô fugindo daqui, eu não tenho Depois eu chamo vocês no jogo, então, calma aí Vou começar a cortar esse bagulho desses caras Salve aí Vamos ver quem chegou primeiro Salve aí, Icaro Lacerda Salve também pro Felipe Gomes Salve também pro Gameplay JR Salve também pro Lucas Pereira Souza Tamo junto Salve também pro Kleber Santos E salve pro Cauã Silva Eu tô ouvindo esses caras, velho Bixi, eu tenho que relogar, então Ativo e desativo o microfone Agora foi Tá me ouvindo aí, Edu? Tá, piquei, ele vai lá pro cidadão Aí, uma vez que eu tomo ele, já, 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 já Ficou bem, já Pô, doutor, já, valeu, hein Tô assim, tô assim Tá me ouvindo, beleza Ô, Eduardo, cê colocou uma folha de ponte errada Cê colocou o que o Silvio tá Ah, mano Tão lá pro hospital, meu querido Vem aqui e segue na, 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 na Bolsa Samu Isso Olha o tanto de porta dessa porra Caralho, mano, ô Não é engraçado, não Aí, pô aí, Gilá Esse cara é mó e liá, velho Nossa, ô, ele é filário, mano A moral, velho Nossa, tô mais lagarto aqui tudo aqui também Cê não tá conseguindo Ô, pelo amor de Deus, cara Nossa senhora Nossa, velho Desligam ele Consegui entrar aí Tá ligando a LS ainda Desliga o LS aí, velho Puxa, velho Puxa que pariu Tá desligado, não tá lá? Vou ter que dar DV, né Agora tá Vem cá, vem cá, vem cá Como essa viatura aí tá, tá com, com defeito Eu vou te aplicar uma injeção vinha aqui mesmo, viu Isso aí Eu não sei o que eu comei em dois lá no negócio A gente leva lá pro hospital Salve, salve rapaziada Vamo que vamo, hein Mais uma live aqui no canal Beleza? Tá vizinha da tarde aí Tá? Porque eu não sei, porque vai atualizar o observador Então eu não sei que hora que vai voltar Vamo lá, ô Eduardo O hospital, né? Uhum Ó, tô de cinto Nossa, vai um, leva no outro O cara é meu Foda, hein? Vai cair, viu? Tem que ir devagarzinho O cara vai, ele vai dirigindo com uma mão É forte, hein, doutor? Quer colocar ele aqui dentro da viatura, não? Coloca ele aqui dentro, doutor Bora lá, bora lá Tem espaço na viatura aí pra ele, doutor? É, coloca ele aqui dentro, pô Tranquilo, tô tendo que carregar ele aqui Foda, eu sou teto Deideira Solta aí Do outro lado, ó Ih, ele te levou pro outro lado Ai, meu Deus do céu Tem que levar ele carregado Pode ir? Uhum Ah, não, fica aí aí É muito bom, na moral Nós caímos umas 10 vezes, tá mais Eu nem vou nem frear, velho Quase 30 minutos de patrulhamento Era Dois minutos de patrulhamento Dez minutos do hospital Eu vou só desacelerar, tá ligado? Tentar não frear pra ver se vocês vão ficar Não vou ver sem perseguição Mano, quando eu fui patrulhar Cada quarteirão que nós virava Não caía, tá ligado? E não faz sentido Você tá no mesmo se estivesse em 5 É D-5, velho É D-5, velho Não é nem o D-5, não é nem a questão do D-5, mano É a questão que se aperta G, ele não fica verde E aí, Camargo, velho, então, tamo junto, meu querido Muito obrigado aí pela presença E aí, ele tá bugado, mano Tá 25 o ativo, ativado Mas é agora, bora seguir A página do Facebook, que hoje vai ter live lá no Facebook, beleza? Não sei se vai ser hoje, mas vai começar a ter live lá no Facebook Tô tentando não frear, meu Deus Muito obrigado, policial Vamos trabalhar aí pra vocês Desembaquei Valeu Liberar o testamento aqui pro policial Estaciona lá na frente, lá o Eduardo Quem quer que pediu o chamado aqui? Beleza E você, senhor? Mua Melhor você chamar o... O Eduardo aí de Poxico também É, eu confundo, não foi mal Aqui, ó, o Poxico, aqui, ó É do lado da árvore de Natal, aqui, ó Aí tu vai lá fazer o tratamento Eu já fiz, já, o meu já E aí, Santos, tamo junto, meu querido Muito obrigado pela presença aí, velho Eu pensei que você tinha que fazer a cirurgia Ô, Santos, manda um link pra eles aí do... Ele me deu o tratamento lá Aí, cara, no chat pra mim, por favor, velho Vamos lá, um aleatório Vambora, então Teve um chamado aí, você pegou? É, a RDM, né, não? Ah, tem o do BBNUT Tem uns caras me seguindo Onde que ele mandou isso aí, vocês pegaram? Deixa eu ver aqui Não Eu não peguei, não, velho Nem apareceu, tá ligado? A mim também, não A mim também Não questão, mas não acho Não РоссEM Não, não Você pode Seu 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 Bora? Tô esperando Eduardo, que tá no banheiro. Achou a chamada do Baby Venus? Não. Sumiu do mapa. Não. Voltei. Bora. Você é de alguma ajuda aí, seu policial? Ô, eu quero não, meu querido. Obrigado. Tranquilo. É isso aí, rapaziada. Sigam lá a página do Facebook, vai começar a ter live lá e aqui, tá? Então, assim... Troca prática, mano. Patrulhamento tático, de rota, vai ser mais lá, viu? Mostra o clube, lá vai no padrão. E aqui também, né? Vai ter live também dos dois, mas vai ser lá e aqui. Vou ter que arrumar. Logo. Tinha uma combi rosa aí que parece que tava causando ansiedade. Cês tá me escutando aqui no jogo? Tô. Tô escutando. Alô? Também tô. Cês me escutam no jogo? Sim, sim. Cês me escutam. Não, tá bom som. Valeu. Mota ali atrás. Mota atrás. Pegou... Estacionamento Trava o... Velocidade no... 30, 40... Beleza Liberar... Liberar a RP de praça aqui agora? No Aquele... Acer é branco O que está acontecendo? Algo de veículo Toca aqui O... Soldado Pode ser ali O comando Pode Cai esperto também É, só vai, só vai, em cima Estou tentando frear mesmo Para vocês não caí Pega, vai reto e pega a esquerda Não, aqui não, aqui não Aqui não? Não, não, é para descer Ai, eu caí Caiu, ó Um pouquinho Pô, que negócio Salve aí, Matheus Henrique Salve também para o Daniel Cardi Você colocou o cinto, Eduard? Está verde aí para tu Tá Mas vai cair, né, meu jeito? Metaliza a G, é o jeito que vem O problema não é isso O problema é que tipo assim Adicionaram agora dois cintos no servidor Aí está dando bug, mano Por causa dessa rude aí que colocaram nova Tem que só desativar É É Desativa o cinto, né, véi? É quanto? New, né? Uhum Vai sentido o desmanche Vai pela gru? Não, vai pelo bloco Salve, salve, meus queridos Muito obrigado pela presença de todos Ó, o Santos mandou aí um link Da nossa página do Facebook, beleza? Olha isso, véi Então, entrem lá, cara Ah, véi, é assim, ó Foda, véi, na moral Eu vou... Vou ir sem cinto agora para ver como é que é Ah, não, se entra ele já coloca o cinto Ó, faz o seguinte, ativa e desativa também Caiu duas vezes Não, vou deixar assim agora para ver Ah, não Piorou Caramba É o universo cuspir, né? Não, véi, tá complicado, véi Na moral Ó a moto ali, ó Acho que é o mecânico Que hora que vai, que hora que não vai, mano Pra mim aqui parece que foi, véi, se sinta aí É, o Eduardo tá segurando bem Quem que consegue desativar isso aí? O Marcelo não consegue? Ai, Deus, ciência comigo, meu Deus Caiu de novo? Caiu de novo? Caiu de novo? Caio, ontem nós tava levando um cara na barca da rota Ele tava gemado, ele caiu, mano Salve aí, Yuri, tamo junto, meu querido Muito obrigado pela presença, é nóis Ó, dando uma percepção assim, véi Pois é Então, eu tava comentando com o Emerson lá, a gente vai ter que fazer viatura dos Estados Unidos E eu em cada uma Vai entrar? Pode Essa viatura aqui é bonita, né, véi Ela é pesadinha pra virar Guarda, a esquerda é sua, a direita é minha, tá E quando a gente entrar em favel? Rodinho é o postigo Do xará Eduardo postigo Nossa, é isso New, né É New Aparentemente Vai sentir do desmanche Pega a esquerda Tá, mesma coisa, Augusto Sigam a página do Facebook, rapaziada Vai começar a ter lives lá também, tá Não se esqueçam Patrulhamento aí de tático Se possível aí, rota Rota novamente é lá, véi Oi Falei na live aqui, apertei aqui sem querer Rota Presente de rota Não vou fazer desistir É, eu falei em rota mesmo Já já o Emerson tá em Trump também O Marcelo, ele não consegue tirar esse cinto aí, não? Não, só o seu É a rua Sando Natal Pega aí, a K.R.U. aí Vamos ir? Pode Vai, vai olhar o desmanche primeiro ou vamos ir? Pega a esquerda aí, já Ai Deus Não dá um desistir, tá ligado? É, porque eu vi que o Posh ele caiu pra vocês, né? É, ele cai no tecido toda hora Ah, ele já cai Tenta passar mais longe das coisas pra ver se é melhor Tenta passar mais longe das coisas pra ver se é melhor Meu Deus, acho que eu caí O que? Acho que o servidor caiu pra mim Tá muito bom a live nada, mano Tá tendo esse problema de cair aí o servidor, velho Então não tá conseguindo fazer nada, mano Tá clicado Carro preto lá Na esquerda É, cara Era uma bia escrita, né? Mas vai aí na K.R.U. pra ver Não tem ninguém aqui, pô Vem, tá? O cara me bateu na flasta, um carro preto Vai lá, é o carro preto lá Lá, 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 lá Não fugir nada Desce Fala aí Fala aí Não tem nada de errado, meu senhor Não tem nada de errado, meu Pode registrar, Eduardo Tá vazio, velho Só pra ele tirar a comunicação dele Abre as pernas aí, viu E multa esse radinho aí, beleza? Não tem nada de errado, meu Multa o radinho aí, velho Multa o radinho que tá saindo teu radinho aí O que foi? Multa o radinho E essa algema aí, cara? Tá com a algema, viu A algema é forte Como que eu vou? Tá vazando, velho Tá vazando o teu radinho Tem como você mutar? Tá atrapalhando a mordagem Não tem como mutar, amigão, não tem Ah, é? E como é que fica? Por que? Tu vai fazer o que? Pode tirar o celular Ah, é lei anticidade Então é lei É a algema do meu cachorro Véio, poxa Multa o radinho, cara Pô, filhão, vou te dar par Tô escutando o seu radinho vazar O cara tá mandando você falar os bagulhos Tá ligado? Ou você vai multar essa porra aí Ou você vai... Eu vou denunciar você pra administração Multa o bagulho Arrombado Vai ficar aí, gente O cara tá preso por desacastar Folgado, meu Cês são muito folgado É, folgado pra caralho, meu irmão É, acha que manda alguma coisa aí Ô polícia, o microfone dele é bugado O microfone dele é bugado E tu me conhece, mano? É muito folgado lá Mas pra aí eu vou... Vou falar com o dono do servidor Vou pegar a tronada aqui Tranquilo Tô de errado Tá gravando mesmo? Tá rec aqui É, eu também tô gravando, viu? Pode ficar tranquilo aí Vamos... Embarca na viatura aí Só falou porque eu falei Tá começando Embarca na viatura aí Embarca na viatura aí Só falou porque eu falei Só falou porque eu falei Só falou porque eu falei A autoridade aqui sou eu E não é você Fechou? Embarca na viatura Primeiro que não sabe nem parar direito Ô beleza Eu achei... Eu fui lá na concessionária A gente não sabe nem parar Aprende primeiro Aprende Você tem que aprender Da departamento de polícia lá E faz um baladinho Fala muito Fala muito É... Porque eu... O metrário nunca sabe Se não... Leva o carro É... Vocês vão pensar que... Eu que tô usando Não tô te entendendo Que o bagulho tá desligado, porra Não foge Ô Junior Lima Servidor... Então, cara É com os caras aí da administração, velho Eu não sou administrador Ô, e aí, Matheus Henrique Você é novo aqui no canal? Quem tá errado ali? Bateu no meu carro Não fizeram merda nenhuma Ninguém bateu no seu... Eu não sou... Eu não sei o que é... Se está gravando ali no meu carro Nossa mano tem que banir esse cara aí, velho. Mas é nós, ô Junior. Seja muito bem vindo ao servidor, mano. Os cara vai te aceitar logo, logo aí os cara te aceitam. Deixa eu dar o primeiro que eu sigo, me apresentando. Boa tarde, mano. Bão. Sem educação, velho, você é louco. Tirar da viatura. Ah, o cara veio parar aqui na minha mão. Os trapalhões. Não deve nem ter idade para jogar isso aqui. Bonito é tua educação, viu filho? Eu dou a educação como dão a educação para mim. O maluco está xingando todo mundo. Respeito é para ser respeitado. Respeita as regras da cidade então, beleza? O microfone dele é bugado. Não sabe nem respeitar uma regra. Ah, eu que não sei respeitar. Você nem viu o que aconteceu. Nem viu. Leve ele lá para baixo? Mas pode ficar tranquilo. Leve ele para baixo e vem aqui prender o carro. Para mim eu nem encostei no carro dele, velho. O cara fica quietinho, fica com medinho. Eu não sou desses caras, não, que fica com medinho, não. Não tenho medo, não. Quem está com medo aqui, filho? Entendeu? Não, os caras, os caras, os caras, os caras. Eu não tenho medo de tático, não tenho medo. E para mim tu é uma bosta. Tu é uma merda. Que você é uma porra nenhuma. Você é uma bosta de pessoa. O cara está me xingando aqui, velho. O cara está me xingando de bosta. Arrombado do caralho. Ainda se acha. Um tempo máximo para ele, velho. Ainda se acha. Acho que é alguma coisa. Pô, mas xingamento não pode não, velho. Os caras não se fazem nem tempo direito. Um cai no carro, não viu o que acontece. Entendeu? Os caras estão xingando aí. Os caras fazem os trapalhões. Vai para a Rede Globo, velho. Vai trabalhar lá. A Lira A M5. Só fica aí, Vitor. Está na esferente. Testa é... Fica lá e bom patrulhamento. Como assim? Como assim? Fica lá sozinho aí. Vou até te multar. Vitor, te viu, mano. Vitor, 538, viu velho? A nota aí para mim, mano. Não tem dúvida. Esse aqui eu vou... Esse aqui eu vou denunciar. O maluco só fica xingando. Sai daí, Eduardo, deixa eu virar. Deixa eu abordar ele. Aí o amigo dele mandava que ele tinha que falar, tá ligado? O amigo dele falava e ele cumpria. Você mandou ele pra cadeia ou ele quitou? Não, ele deslogou. 500 e quanto pra ID? 538. 538, isso. 38? Isso. Não é que sem educação, mano, xingou eu de bosta, de estrume, que eu sou nada, que eu sou merda. É o pai do céu, mano. O que eu vou fazer merda? O cara bugou o bagulho aqui, mano. O cara tá aqui fora. Ô, filhão, tu... Cadê você? E aí, Felipe Gamer, tamo junto, meu querido. Muito obrigado pela presença aí, velho. Nossa, mano, que raiva, velho. Cadê ele? Tá aí? Ele tava ali fora. Ah, tô... Tô levando ele aí já. Tira do nervo os caras deles. Ele pegou ele na parede, ele bugou e saiu lá pra fora, mano. E ele tava indo pegar o carro dele e eu remato. É, tardado do caralho. Tá, tem coragem de falar que eu não tenho idade pra jogar isso aqui, hein. Ai, meu Deus do céu. Tá falando tudo fora do RP, tem que levar de vertência, esse bosta. Mano, que idiota do caralho. Me estressa uns caras desses, né, mano? Tá bom, eu já tá me precisando no jogo. Tô, tô. Nossa, mano, eu que sou mal de boa, atleta, fiquei estressado. Copiando, copiando aí, 74. Positivo, Copão, prossiga. Copão, aqui é a P. Cê tá me copiando? Eles responderam. Eu não tô... Eu também não escutei eles responderam, não. Eu escutei. Ele tava... Cê pegou as algemas dele, Eduardo? Peguei. O menino aqui me entregou uma algema, o Samu. Fala que, principalmente, ele dispensou e tinha uma algema jogada. Esse moleque é chato, mano. E aí, Sargento Rodrigo, tamo junto, meu querido. Muito obrigado pela presença de todos aí, véi. É nóis, hein? Bora, hein? Ô, rapaziada, vamos entrar lá na nossa página do Facebook. O Leo vai mandar o link aí pra vocês, beleza? Vai começar a ter live lá, tá? No Facebook. Já prendeu o carro dele? Já. Algema é arma, né? Ô, Ponto, é alguma que é o pendente da região? É Niuca, Tietchan. Oi, senhor. Hoje tem um rocão aqui. Sou eu, tô indo lá, pô. Ah, tá. Boa, gameplays. Hoje tem rota? Não sei, cara. Ó, é o seguinte. Se demorar muito, eu vou deslogar. Aí vocês que sabem. Beleza. Aí cê vai se ver lá com a administração, véi. Não, beleza, então. Que cê tão demorando pra caramba pra responder. Aham. Mais respeito, viu? Sem educação do caramba. Não sei. Por que o edital não tá liberado? Porque eles vão fechar a rádio e patrulha pra fazer uns concertos nela, beleza, mano? Salve, Matheus Gamer da Silva. Tamo junto, meu querido. O Felipe Gamer oficial também, mano. É nóis. Muito obrigado aí pela presença na live. Tamo junto, meus queridos. Cara, aí é amigo dele. Quer roubar, quer pegar a moto o carro dele. Ô, policia. Cadê meu amigo? Tô pra cadeia lá, viu? O que que ele fez? Desacato. Porque vocês bateram no carro dele, né? Desacato? Me via batendo no carro dele. Vocês xingaram todo mundo. Tá bom, irmão. Tá bom, tá bom. Tá tudo gravado. Vou levar pra... Nossa, esses caras só choram, mano. Puta que par... Pra vocês aí eu bati no carro dele? Não. Não, pra mim ele parou lá e ficou, tá ligado? Aham. Vocês não querem levar aquele carro do cara lá pra Narnia, não? Pra eles não pegar e fazer graça, hein? Já era pra ter feito isso, né? Não, eu mudei pro Odetido. Agora, não sei. Os caras falam que pode matar pra Narnia. É melhor que não perde a cidade, entendeu? Então. Mas é que tem... Uma vez eu tomei bronca, pode ser aí. Porque normalmente a gente prende e já era. Não, sim. Mas é que uma vez eu tomei bronca, pode ser aí. Se deixar os carros aqui vai ficar lá dando a cidade inteira, mano. Não, você tá falando mesmo. Que uma vez eu tomei bronca, entendeu? Não, por isso que não... Não dá lá escondidinho, tá ligado? Vai entrar, vira. Voltou aqui, pronto. Eu não nasci do tético. Fechou. Vamos indo aí. Se quiser puxar, você que sabe. Liga a sirene aí, por favor. Toca pra lá o... Uhum. Quero ver como é que o cara vai me denunciar. Não pegou nem meu nome. E aí, Nathan, e tu tamo junto, meu querido? É nóis demais, mano. Tá tudo gravado aqui. Tá tudo gravado aqui. Meu aluco só fez bota. Só xingou todo mundo aqui. Eu infelizmente não tô gravando, velho. Eu infelizmente não tô gravando, velho. Pra mim, eu nem cheguei perto do carro dele. Não, eu tô gravando, velho. Não, eu tô gravando, velho. Relaxa. Aí ele fica com o vardinho lá vazando. Falando com o amigo dele. Eu acho que tá certo. Ele quer ser o gostosão da parada. É, quer xingar todo mundo. Não, não, mano. Xingou você aí, não é? Fui doido. Mano, ele entrou lá na cela me chegando de bosta, de strume. Que eu não sou nada. Salve, Uri Gamer. Seja muito bem-vindo ao canal, mano. Tive que relogar aqui, rapaz. Apertei em vender lá no bagulho de compra com ele. Tem quase blur no servidor, velho. Tem... Mas quando você aperta lá, mano, você não cai solo. Você só cai solo quando você vende, mano. Ah, então. Apertei em vender. Então, mas você não chegou a vender o bagulho. Ou chegou? Você vendeu o bagulho? Aí, rapaziada. O Santos mandou o link da página no Facebook. Bora curtir lá a página, mano. Segue a página no Facebook, rapaziada. E como que faz pra sair daquela tela lá? Por favor, me ajuda. Que não consigo acessar nada. Não consigo andar nada. Ah, aí eu não sei. Entendeu? Não, quando eu aperto em vender, volta normal pra mim. Sei lá. Quer trocar a viatura? Que essa aqui tá cheia de sangue. E se você é novo aqui, cara, não se esqueça, tá? De entrar no canal. Tô indo na... Na rapazinha, garoto. Foda-se. Entrando no grupo do WhatsApp. Pensa no cara que me tiltou agora, velho. Escorde do canal. Não, agora é... Vixe, ô... Que maldade. Ó, já tava me estressando aquele cinto. Tá ligado? Aí chegou esses caras. Cê é louco. Eu tô bravo, velho. Não é moleque, mano. Não é moleque que tá fazendo isso. Não, nem que eu tô muito suado com essas coisas aí agora, velho. Tô muito suado pra isso aí. Não, mano. A questão não é nem pra, tipo, CC agressivo com o cara. A questão é que o cara é furgado e ticho. É, mano. Faz o diabo a quatro contigo e tu não... Sei lá, tipo, tá ligado? Eu fiz o que eu certo. Prendi ele por desacato. Beleza. Mas, mano. É fora, velho. Cês... Tipo, cê já veio a desacoro, tá ligado? Eu retruquei uma coisa lá com ele. Mas esses caras aí não compensam, não. Não é, não vira, não. É, mas é muita folga, né, velho? Meu Deus do céu. Mas eu tô mais puto mesmo. É com cinto, velho. Não dá, velho. Tá chato. Eu tinha que liberar, mano. Pra o Marcelo, sei lá. Mexer com isso aí, velho. É igual, o Silva também só chega tarde de noite, mano. Fica corrido pra ele. Valeu, Games Comédia. A gente tá bom junto, meu querido. É nóis. Tanto faz. Possível estar com essa aí. Tem que ver? Uhum. A próxima é até amanhã. Eu tô com essa algema aqui que eu tô. Eu duvido a um cara desse falar assim com o Tati na vida real lá. que é PQRV Né? Nossa, o que é isso? Ah, tipo, não tá em QRX, que é sério? Ei, cheiro Foi tudo estragado, mano É, não existe isso Tá lá na regra É nóis, Games Comédia, tamo junto, muito Seja muito bem-vindo ao canal, cara Se você é novo aqui, cara Entra no grupo do WhatsApp do canal, tá na descrição E no Discord do canal E segue a página do Facebook, que lá vai ter live hoje, hein, mano Não sei se vai ter hoje, não tô dando certeza Mas talvez vai ter lá Quatro? Tá A1 É, tem A1 É A1, é A1 Vamos ficar aqui na frente do viatório, que eu vou tirar uma pentiga Tô logando A1 Aí A1 A2 Quem tá com a 3? Fernandes E já volto Se o cara falar assim com o Tachi na vida real, filho, esse cara leva um pé do ouvido. Já é, filho. É muito abuso de autoridade desses caras, tá ligado? Muito, muito abuso, tá ligado? Muita folga. Muita folga mesmo, cara. Muita folga mesmo. Isso é muito chato, na moral, velho. Isso é muito chato. Muita folga mesmo, cara. Muita folga. Tá ligado? Isso aqui é só um jogo, não é pra ficar se estressando, não, mano. Isso aí é... Só que tem que aguentar a pressão, velho. Eu tô bem suave com isso aí, porque esses caras pra mim é uns... Chega a ser uns coitados, tá ligado? Esses caras pra mim são uns merda, mano. Entendeu? Esses caras pra mim são uns merda. Tô de boa. Você viu o tanto que eu fiquei de boa, mano? Entendeu? Tem que ser assim. Você vai lá e ferra o cara na hora da prisão. Voltei, galera. Salvei pro Thiogo TV Japa. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado aí pela presença, irmão. Você deu quanto tempo pra ele de prisão lá? 35. Nossa senhora. Ih, velho. Esse aí se ferrou, né? Esses caras tem que ser assim mesmo. O cara tá xingando geral, pô. Vou multiplicar, filho. A pena máxima é 40, 45, eu acho. Filho, tem que tirar isso aí, hein? E tem uma máxima de 40. Isso é um mínimo uma hora. Uma hora e meia. Eu posso tá errado, mano. Mas o cara... Ô, o que que o cara falou pra nós? Isso é louco. Eu acho que isso aí não é caso nem de a gente resolver. Isso é caso da administração. É que tá no meio hora que eu entrei lá dentro, matando, porque esse cara me xingou, velho. Ele saiu do R.P. Ele tava falando no radinho, na abordagem com o radinho. Primeiramente, os moleques tavam falando as coisas pra ele falar. Entendeu? É. Ele tava falando no radinho, ele faltou de educação fora do R.P. Saiu do R.P. O cara só fez merda, só. É, você viu na live do Edu aí ou viram? Não, não vi. Mano, se tivesse visto. É a 1 que tá sobrando, né? Não, é. Deixa eu segurar aquela aqui sim, ó. Então, troca. Ô, Eduardo, pega a... Não, 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 não. Eu fico com ela. Tem tempo ruim, né? Não, porra. Vamos trocar. Eu vou com a 4. Pra mim, por qual, então? Oi? A 3? É, sei lá. Vai se feio aqui mesmo, rapaz. Os caras tem preconceito com a Fardão. É? Só porque o cara tem cara de bobo. Só porque o cara tem cara de lua. Eu não gosto da 4 porque ela fica tirando coldre, mano. Eu tô sem coldre aqui, tá? Deixa eu ver. Pra mim, se tá com coldre. Pra mim, fornece, eu tô com coldre. Salve, Turuco. Tamo junto, meu querido. É, pra mim, vocês dois estão com coldre. Rapaziada, vamos, 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 vamos seguir a página do Facebook, rapaziada. Então, o fone caindo aqui. Ó, tanto eu tremei. Aí. Quebrei meu fone, até agora eu não comprei o... É esquisito, sem coldre. Fazer bem que eu nem tinha percebido. Beleza. Aí, aí é assim, hein, ô, BVNUT. Agora vai, mano. Vou pôr a informação na rede, acho que eu não retomou o patrulhamento. É certo. Nossa, esqueçam do cinto bugado. Opa, mano, olha lá no seu Discord. Tá lá, Gal. Tá tranquilo, véi. Eu vou olhar lá depois a live, beleza, mano? Depois eu dou uma olhadinha lá, meu querido. Salve, Henrique Flores. Você está me ouvindo aí, suave, rapaziada? Ah, mano. Você está me ouvindo aí, suave, rapaziada? Vai pra onde? Pega a esquerda, só daí. Dá uma passada ali no Morumbi, na favela de lá. Copom, tem alguma TRU pendente aí? É gatinho, Copom. É sério, você cai. Vai ter uma escolta de dinheiro de 5 e meia. Tem como agilizar isso aí, não, mano? Tem que sair pra lá, velho. É, bandido, pra todo lado, velho, toda sua vida. É, rapaziada, o negócio é doido. Negócio é brabo. Essa viatura aqui é linda demais, velho. Você é louco. Tático coral. O que acontece quando você é banido, é que você é banido. Você nunca mais joga aqui no servidor, velho. Entendeu? Chegar a esse ponto aí tem que ser muito bobo, mano. Tem que ser muito anti-RP, velho. Você é louco. Que é que é assim, aqui no servidor tem 3 meios, né? São 3 advertências que o cara toma pra ser banido. Então, ele toma a primeira, a segunda e depois a terceira. Vamos que vamos, rapaziada. Segue a nossa página lá do Facebook, hein, rapaziada. Hoje eu criei essa página, onde vai começar a ter lives lá. Lives como essas aqui, tá? Vai ter lives lá e aqui. Então, o nosso foco agora daqui pra frente vai ser mais lá, beleza? Lógico, vai ter lives aqui, mas vai ser mais lá. Mas vai ter todos os dias lives lá e aqui, beleza? Quero tentar fazer lives lá e colocar mais vídeos aqui, entendeu? Porque o YouTube, infelizmente, rapaziada, não apoia muito quem faz live, né? Tem 18 players aí, pra quem perguntou, beleza? Comparado ao serve, gente. MTA é pouco nada, mano. É que agora no servidor, geralmente, esses horários, ele é meio vazio assim mesmo. Não vazio, né? Tem bastante ainda. Mas de noite, mano, pega 50 poucos players aqui. E é a quantidade boa pra fazer RP, beleza, galera? MTA é muita gente fazendo muita merda ao mesmo tempo. Você não vai estar esse horário, não? Não, cara, acho que não, viu? Já, já vou ter que encerrar, porque tem que fazer algumas coisas de escola, pra mais tarde tá fazendo live aí pra vocês. Lá no Face, tá? Esquerda a minha aqui. Aqui na favela, é Tânil? Tá, esquerda tá. Vou subir e vamos descer. Eu tava arrumando um bagulho aqui. Salve, Thiago Reis. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado aí pela sua presença, velho. Tamo junto. Aí, ó, segue aí o menino aí, o Thiago Reis aí, que acabou de comentar, mano. Se inscreve no canal do Delay, beleza, mano? É parça nosso aí, velho. É um maluco. Dá uma ajuda aí pro cara, beleza? Pega o canal dele aí. Apaziada, com 22 players, 20 players, já dá pra você fazer um RP muito bom, né? No servidor de RP, velho. Entendeu? Muito obrigado aí pela presença de todos no live da tarde. Bora compartilhar essa live, hein, rapaziada? Como que vamos ao rumo aos 800 inscritos e aos 1.000 até o meio do ano, hein? Quero ver, hein? É, infelizmente não é qualquer um que tem que crescer pra jogar o 5M, né, cara? É foda isso aí, mano. Eu também, quando eu não tinha condições de ter, velho, era complicado. Eu passava vontade. Eu jogava MTA, eu vim do MTA também. RV. Fala, mano. Eu sou novo aqui no canal. E aí, Murilo Costa? Tamo junto, meu querido. Salve aí. Eu tô ligado, Guilherme Silva. Nós, meu querido. Salve. Hi. Raizoca, que isso. Só falta de se esquecer do lado. Tô ligado, ó. Seja muito bem-vindo aí, Murilo Costa. Se inscreve no canal e deixa aquele like ao monstro pra nós aí, beleza? Eu tenho PCI Gamer. Pior que eu já dei, daí vem viatura, tirando o caralho. Cara, o que muda, sei lá, mano. Entende muito, velho. Tem servidor de MTA que é da hora, né, velho? Mas tem servidor de MTA que é bem fraco, mano. O cara só faz até IP, mano. Vem, então. Se eu for abordar o caralho lá, eu tava com o DV em essa salva no texto. Mas tem servidores de MTA que são bons demais. Eu fui passar pra... Faz um MP muito bom, na moral. Eu tenho DV. Nossa. Salve, Yuri Gamer. Tamo junto, meu querido. Aí ninguém mais podia puxar o carro. É, por causa do maluque desapareceu. Salve aí pra Belém, velho. Tamo junto, hein. Pessoal de Belém, é nóis. Pega a esquerda aí, Vira. Muito obrigado aí pela presença na live, pessoal de Belém. É nóis demais. QSL, Copom. Morelo Costa aí, ó. Você escutou a modulação? Eu também escutei, né? QSM. Conceira na cabeça, mano. Ô, Copom, N e o de Polícia Civil, QSL. É, o Yuri é a Unimed aí, velho. Ou o Samu, sei lá, que outro ele tava doidão lá. Ele falou duas vezes. Quero ganhar a mochila da Nike, tendo sorteio. Ana Clara, vocês fazem o quê? A gente faz patrulhamento. Entendeu, Ana Clara? Isso aqui é um jogo que a gente simula a vida real. Tem empregos, tá? Médicos, caminhoneiros. Tem tudo. Você pode fazer o RP que você quiser aqui. Mulheres jogam aqui, entendeu? Não é só homem, não, cara. É mulher. É de todo tipo aqui. É... Você pode fazer o seu personagem, fazer a tua vida aqui, entendeu? Interpretação do personagem. Foi um mocarrão, mano. Você tem ganhado. E seja muito bem-vindo ao canal, hein? Eu sou policial aqui no servidor, mas tem gente que é Samu. Tem gente que trabalha de caminhoneiro. Tem gente que trabalha de taxista. Tem gente que trabalha não sei do quê. Tem gente que trabalha de... Tem gente que é bandido. Vamos no processo. Entendeu? Alguém pega a placa do saco. Já peguei, já tô puxando. Nome de Mano Brown. Putz, é o cara que a gente prendeu agora. Ai, não, véi. Será que ele tá lá dentro? Mano Brown, bota um. Provavelmente, véi. Você só anda ou não, a gente faz um patrulhamento, né? Patrulhamento igual a 90 real, até puxar bandido, atende ocorrências. Não. Quanto de espaço ele ocupa no PC? Cara, o 5M ele é bem pesadinho, entendeu? Porque o GTA 5 ele já é pesado. O 5M ele é mais, mano. Entendeu? Ele é bem pesado, véi. Tá, o X já se tem antes. Vamos entrar ali. Vamos ter a ver com o atrás. Todo mundo quando eu falei o nome, falou... Ah, não. Cai. Tá lasqueiro. Meu parei de cair de vergonha dos abusos. Mano, mais ou menos, de memória, você precisa, assim, no mínimo, de 8 GB. Não, você tem que ter no mínimo 16 GB, mano. Entendeu? No mínimo aí, que é o que eu tenho. Porque você tá vendo, tem que ver e colocar por aí, né? Ah, tá. Mas você não vai usar os 16, lógico. Mas tem que ter no mínimo aí, pelo menos. Uma placa de vídeo é uma 1.050. Peguei a esquerda aí. Tá assim, dá de reforço que eu conheço, cara. Mas pesquise aí no Google certinho, pra ver mais ou menos como é que é, que funciona. Chama o Pô Chico de Bração. Ei, gente, ele nem tá dirigindo ao Pedro Silva. A gente tá que sumi dali quando nós desci, né? Mas já sabe. 8 GB já roda? Ah, então já tá suave, então, mano. Quadriciclos, não lembra, ontem. Ontem eu peguei um quadriciclo também, de... De roupa. Então, ô Pedro, agora você me... Você me deixou na dúvida, cara. Tem que ter paciência. Né? É, hoje vai ser difícil, velho. Até eles vão mudar isso aí. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Não se esquece de seguir a nossa página no Facebook. Lá vai ser o nosso local de live. Eduardo? Oi. Mais que ele pode informe que está retornando ao papel da Nessa. Alô, comigo? Que SPL. É, pra você prestar atenção, pô. Tá aí, mostrando. Ô, você viu lá, Alvira, que foi informador, no grupo do Sáticos? Não vi. Com o teu soldado de segunda classe da Reta? Negativo. Oxi. É o quê? Eu acho que ele que era soldado de segunda classe da Reta. Entendi, foi nada, mano. Eu não entendi nada. O moleque perguntou se copia ele e se for ou não. Mas não foi ele que modulou, não, pô. Cai da viatura. Cai da viatura, gente. Ah, caiu? Tá, mano. Tem. User, deixou sua chave. É, pode voltar já. Vou ver o pé ali no meu canto. Agora eu saio, né? Agora o Fernandes caiu. Agora eu tô sem vida nenhuma, véi. Vai foda, mano. Deste jeito eu fumo trabalhar, mano. Não é, tem que ficar em toda hora, mano, pra música. Eu também caí, véi. Nem vi, foi mal. Passa lá na Unimed, lá pra pegar um remédio. Eu também, já tô quase morrendo. Foi bem de boa, mano, tá vendo? O motorista ainda não... Cara, no 49 é difícil, véi. No 49 é difícil, véi. É porque é o D5 que tá derrubando 6, véi. É o batalhão mais padrão, né, rapaziada? É o maior, melhor e o mais padrão batalhão, né? Tá bom, pra mim, eu não vejo o meu D5. Não, aqui é difícil, mas tem um celular que é fácil, véi. Tipo assim, ó, cê dava o D5 e aí... Mas eu aconselho, se você quer fazer um RP de polícia da hora, você vem pra cá, mano. O cinto chega a ser mil vezes pior do que aquilo. É sério, véi. Nem faz sentido, né, véi, esse cinto aqui, cá. Você se arrebenta todo, véi. Que como? Que parece que tá furada, né, a venta. É então, é mais fácil deixar o próprio sistema do... do GTA, véi. Salve, Rob, salve. O sistema do GTA, tá ligado? Se você bate muito rápido, o carro, você sai voando do carro, tá ligado? Aham. O bagulho é... não tá conseguindo consertar, véi. Tira. Vai limpando. Ó, o táxi tá lá ainda. Ficou mal. Ah, aquele cara vai tá preso lá ainda. Ó. Tô vendo fora no seu quadrado. Quase cinquenta as pessoas na live, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí pela presença de todos, hein, rapaziada. Tamo junto demais, bora compartilhar. Ele caiu. Infravelmente o Fernando. Coia? Só do que isso. Só do que isso. Não tem problema, não tem esse. Não tem problema. Não tem problema, não tem esse. Hum, pega o como. Todo game da Silva. Não, pode... é. Tá bom, tá bom. Cadê, Ulisse? A gente vai desaparecer, deve ter uma. Uhum. Nossa moto, hein. Nossa, parece que é o nosso fudeiro, rapaziada. Voltei, teste caiu. Nossa, parece que aquele... Aquele cara que passou aqui mostrou do dedo, mano. Que ele virou assim de lado. Ele colocou o capacete. É mecânico aquele cara lá. Parece ser, né? Pare pra viver pra entrar um remédio. Não, não. Vou fazer só o... Nossa, caiu os dois agora, velho. Nossa. Opa, senhores. Morri. Tá, tá pedindo de atendimento? Alguém aí? É, velho. Tá difícil. Os Mike tá precisando. Tá difícil, viu? É, tá meio bugado. Tá, doido. Cadê? Vocês morrendo? Tá vendo que hoje o negócio vai ser... Problema. Ah, tá aí, ó. Foi aí pra você? Não, é. Vai nesses outros ali, ó. Esses aqui, ó. Esse aqui. Tem um outro lá. Ah, tá. Ô, Chego. Eu tô morto aqui, velho. Não vi. Ah, aonde? Salve a carrasca com o violindão. Nossa, minha mente tá muito logada. Minha mente tá muito logada. Cadê? Cadê? Sei lá, velho. Ele tá dentro da viatura, mano. Ele tá dentro da viatura ali pra mim. Agora ele desbugou. Olha lá. Tá lá, ó. Nossa, muito logada minha mente. Opa, doutor. Opa, opa. Vocês tão me precisando aí? Eu tô precisando. Opa, opa. Vocês tão me precisando aí? Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Aquele cara do roxo, mano. Opa, opa. Opa, opa. Foi aí? Opa, opa. Opa, opa. A galera de Macapá tava junto, rapaziada. Opa, opa. Olha, a coisa linda que trouxeram pra havia closed-a. a gostosa oi steve dai oh você quer o remedinho? quero por favor nossa até agora agora ele pegamos fuzil porque o capitão do tático aí deu cada posição tem que usar uma arma o motorista usa pistola e submetralhadora guardada aqui ó foi aí atura ele usa fuzil tá obrigado de nada de nada se expõe nessa mão o cara tá vendo isso a menega né a voz do bicho e do ativo só voz e fundo cadê o fernandes Ih, morreu. Nossa, o neto tá lá dentro. Salve aí pro... Opa, tudo bom? Você vai entrar lá mesmo, Murilo Costa? Meu Deus, hein? Tranquilo aí? Conversidade. Beleza. Podia colocar essas maquininhas pra funcionar do hospital, né? De comida? Não, não sei não. Que que é? Acho que não. E quem falou, é? Podia colocar essa maquininha do hospital pra funcionar de comida e... com caixinha aqui fora. Manda uma sugestão lá, pô. Discord. Mas é difícil, pô, ter isso no hospital. É. Nossa, velho. Olha o fogadinho. Tá embaixo da cama, velho. Nossa, o doutor aqui, velho. Chavão. De jubilhete. Roda, sabe por quê? Tem cara que nem tem... Tá melhor parar aí já? Como é que fala, velho? É claro que nem tem placa de vidro de roda. Vocês acham que deveria ter coisa pra comer na... na... na situação? Se melhorar aí, já pode se levantar, né? Acho não, velho. Deveria ter o quê? Coisa pra comer. Coisa pra comer, hamburgueses e coisas pra comer. Desbaram, Samu. Tô entendendo é nada, velho. Tá melhor. Bom, bom serviço pra vocês. Se desconda a Samu. Valeu. Valeu. Pode ficar aí que a gente vai voltar a bater aqui ainda, viu? Esse Samu nem colocou o luco na mão também. Tudo sem capacete. Tranquilo, pode voltar. É, com esse bug do cinto, né? É, tá foda, velho. É, tem que avisar o Bolsonaro ou o prefeito. O Bolsonaro vai resolver esse problema do cinto aí, não. Tem que avisar o Bolsonaro. Tem que avisar o presidente. Tem que avisar o presidente. É, fi. Esse cara não falou isso, não. Ai, meu Deus do céu. Põe os seus vídeos pra vocês. Se desconda a Samu. Tem que avisar o Samu aí. Tem que avisar o Samu aí. Pra resolver o problema do cinto. Tem que avisar o Samu aí. Põe os seus vídeos. Tá foda, tá foda. Põe os seus vídeos. Eu tenho que avisar o Samu aí. E aí, não vou deixar o Samu aí. Não deve entrar ali. Põe o Samu aí. Põe o Samu aí. Põe o Samu aí. Caiu ele, cara. Põe o Samu aí. Caiu, derreteu. Mas, mas, mas assim do nada, velho? O negocio foi assinar eles abriram uma base imóvel Olha isso, cê viu? Olha o outro bobão É... O grupo do WhatsApp do canal Ele só abre E depois que a live fecha, tá? Caiu Desembarque foi rápido Desembarcão Aborda o cara aí, mano Trás do veículo aí, cidadão, por gentileza Mantenha a mão na cabeça Abre bem as pernas aí, beleza? Vai pra trás do veículo aí Tá armado aí, filho? Amado aí Negativo Bota a mão na cabeça aí Abre as pernas aí Tá, ele é um segundo Carreio Abre ele É new Beleza, pode ficar lá do lado policial Pode abaixar a mão aí Colocar a mão pra frente Seja bem-vindo aí É o Coca Tamo junto, mano Obrigado pela presença Tomei banho Tomei banho ontem Vixe, mano Tudo bem, filho? Tudo ótimo Já Já sento o tempo Já sento o tempo Estou procurando o emprego Aqui, cadê o dedo? Ó A gente tem que tirar a caixa Não 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 é legalizado esse xanon dele aí como é que é então eu deixo o um vidro aberto para o policial me ver dizem que se deixar os vidros abertos pode ser talvez aí quando é evento esses lugares assim não fecha o vidro entendi é o senhor tava ali motivo da abordagem foi porque o senhor cantou o pneu e tava todo apagado entendeu atendeu é porque ele na frente olha e entender cara porque eu entro na contramão sem querer eu não sei o cara contra a mão aí eu voltei entendi tá certo o senhor tem quantos anos o senhor tem anos certo ô Billy já olhe o carro dele aí por gentileza acompanha a revista de um policial aí tá tem alguma coisa aqui filho só a bebida coca cola coca cola tá bom vou olhar aqui tá a a e e o 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza pode ficar lá do lado para esse ali ó e você tá com seu documentário isso aí rapaziada de moderador é só com o santos beleza ele é o moderador chefe aí do canal tá então é com ele aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí pega o rg e aqui puxa lá fala não tá falando comigo no jogo aqui não tô te ouvindo eu tava eu vou pegar lá tá te ganhou do que age mesmo positivo copão PKS aí pelos informes então o Billy a mesmo está com 1800 de multa perpendentes aí e a CNH tá constando lá no sistema que é certo beleza PKS Tá aí, ó, seus documentos aí. Pô, brigadão. Você mantém um carro com... Então, eu mantê-lo de taxista, só que, tipo, hoje em dia tá aqui, você não toma muito dinheiro, aí eu vou tentar ser candidato. Você vai tentar? Tentar. Ah, entendi. Mas, e agora, como é que você tá mantendo o carro? Você tá desempregado, como é que é? Ah, cidade é da hora, pô, mas você foi tomar banho? Bom, pô, aí você também é bem Zé, né? E como é que o senhor mantém ele? A live tá travando, tenta atualizar aí, sai e entra, porque pra mim tá suave, é que eu tô assistindo ela também, então é tranquilo. Ah, tá, tranquilo. E essas multas aí? Ah, esse também, pô. Tem que saber fazer anti-RP, mano. Fazer anti-RP não tem graça não, mano, na moral. Fazer anti-RP e um servidor que não presta, então, agora, tá fazendo um servidor bom? Não, porque você vai tomar banho na hora, que é RP correto, velho. Você pode ver, ninguém que faz muito anti-RP aqui na cidade. Quando tem já vai ódio. É, o motivo da abordagem foi o que eu te falei, tá? Tá. Andando todo apagado. E também pela... Obrigado aí pelos 721 inscritos, hein, rapaziada. Tamo junto. Aquela hora que você acampou. Vamos, o hack é 1 a 800, hein. A gente não vai tomar multa por... Aqui, vamo. Pra passar... É... Pra passar a faixa contínua, entendeu? Como você faz pra jogar de policial, cara, eu fiz o edital aí e lutei muito pra estar vivo. Como é que é? O Chico tá me escutando no jogo? Tu? Não? Calma aí, fala alguma coisa. Ô, soldado. Tô ouvindo. Muta por? É, multa por? Condu... Pode fazer faixa conversão errada. Quanto que vai por quê, né? 5 cm. Ah, é. Já debitou já o... Comando? não sei que ele tá tranquilo velho velho noite tá suave, ele só tá com essa roupa aí, mas tem muitos usando essa roupa aqui não sei qual que é a graça vou usar essa roupa feia aqui velho na velho foi um c** a velocidade do bonitão não é, a gente vê a viatura tribo e... sabe até quem que é né quem que é esse aí é o Vitor ah ele tem o nome de Vitor Louco antes né é é é isso aí rapaziada, bora compartilhar a live com geral entra aqui no grupo do WhatsApp do canal e no Discord do canal links estão na descrição, beleza? o do... o do... cara, segue a nossa página no Facebook que vamos fazer lives lá também, beleza? vamos começar a ter lives lá pô, pô, foi uma abordada, uma Ferrari nosso foco vai ser mais lá agora, viu rapaziada? ó, esse cara aí tava... eu tava na garagem mais cedo aí esse cara aí, ele se mexe com coisa errada, viu? esse daí do... tóxio vermelho ô, tá, tipo, aquele Audi A4 ali é new também, que é sério? que é sério? sou o terceiro aqui, ó o terceiro homem conhecido por vocês aí como P3, né? mas aqui no TAC a gente não fala essas funções lá no telão negativo ó, a velocidade do outro ali na esquerda devido que a gente prendeu mais cedo o povo que vai ter uma festa lá ele tava postando droga mas ele foi preso antes, então dá uma... tem dois dentro do veículo o cara com cozete eu não sei lhe informar, mas é um telão é do lado do batalhão é do lado do batalhão que pera... opa, bom ah, positivo tá pra levantar a mão? é do lado do batalhão lá é vai colar lá ó, nem chega perto desses caras aí mano, meu deus é esses caras aí? aham não, você viu? o cara... quer que eu levanta a mão? aham pô, pra tu levantar a mão eu tinha falado tomara que esses caras vai de base aí ainda hoje se Deus quiser é, nossa aquele ali mesmo o do... o do chebureque tá sem CNH e 21 mil de mudas todo errado olha o de neguinho o de b... o de bala 47 lá possivelmente os caras estão praticando arma por lá entendeu? aquela caja lá foi muito linda foi a gente na maior educação mas não entendeu nada não, tipo não era nem pra nós abordar, tá ligado? o cara tava parado, normal daí quem falou aqui ó eu puxei aqui seja muito bem vindo Pedro Santos tamo junto meu querido Carlos tá aqui ó você tá bem vindo aqui beleza meu? é nóis o carro é dele? o carro é do Vitor mas o Vitor não tá na cidade o Santos tá mandando o link no Facebook pra vocês ir lá e seguir a nossa página no Face, hein? pode até anotar vamos fazer lives lá também, tá galera? vai ter aqui mas vai ter mais lives lá também qual que é o emplacamento? é... quarto nono whisky delta alfa negativo primeiro sétimo vou anotar aqui dá um QTM aí quarto nono whisky delta alfa negativo primeiro sétimo isso aí ok? quarto nono whisky delta tem mais ó por Chico alfa é... delta negativo primeiro sétimo isso já tá anotado aqui pra cima vem que tá roubado não, pera fala de novo por Chico ó quarto nono ih calma aí que mudou é... não, voltou whisky delta alfa negativo primeiro sétimo pegou aí? peguei no time falado do alfa oi Camilo Santos tudo bem? e aí? seja muito bem vindo ao canal aí possivelmente roubado tá tudo anotado aqui eu vou anotar a placa do Cheburek aqui caso a gente queira embaçar com esses caras aí tá sim tá botado de mim vindo 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 Meu Deus do céu, velho, você sempre dá uma porra, né, mano. Cai. Mas por que eu caio, velho? Eu fico sem vida, mano. Eu tô quase morrendo, velho. Não dá pra entender, você anda a 5 metros e o bagulho cai? Nem tem a razão de cair. Calma aí, calma aí, não fizeram ainda não. Aperta o F aí, Fernando, vê se você vai sair. Aperta o F, beleza. Ah, vou apertar não, agora que eu tô grudado nessa cadeira aqui, não vou apertar nem. É, meu, vou apertar mesmo não. É, aperta G e vê se dá F, pra ver se sai. Aí, o meu foi. Deixa eu ver, mano. Tá aí, F, pô. O meu tá sensível também, essa bosta, tá aí. Não adianta, mano, até eu fiquei fazendo isso aí umas 10 mil vezes, não vai. Aí, o meu travou, o meu travou. O meu também. O grande. O meu não vai travar, ó. É, a gente vai tudo saqueando aqui dos metros e trinta no chão. Aí, passa na frente do motoclube ali, tem trem negro no chão. O meu tá sensível, cara. Olha o cara do nada, mano. Meu Deus, olha o meu caindo aqui do nada também. Por que que eu fui apertar F? Mano, isso aí dá vontade de você ir lá no batalhão, finalizar e já era. É, mano. Não dá vontade de você patulhar, mano. Muito obrigado aí a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tamo junto, rapaziada. Pouco estímulo que nós tem e ainda acaba com... acaba. Muito obrigado aí a todos que estão chegando no canal, rapaziada. Bora seguir a página do Face, hein. Nosso primordial agora é seguir essa página do Face aí pra gente fazer as lives lá, beleza? Vambora que ela vai abandela agora. Deve ser que os vídeos tá abertos. E vamos aos 1 mil inscritos aqui no canal, hein, rapaziada. Vamo que vamo. Mas, Chico, que... É, bem, se você tá andando assim do nada, você vaza pelo teu vidro, não é mal. Não é mal, não sei. Olha lá. Morreu. Caiu lá os vídeos. Caiu, eu nem vi agora, caiu. Eu nem vi. Eu nem vi. Fio, eu nem vi. Não, não adianta. Ele vai ficar verdinho lá embaixo, mas ele vai continuar caindo, velho. Deixa eu dar um K 192 aqui. Fio. 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 de um policial os caras não vêm a eles esse foi o menino lá ele tá vendo na live daqui a pouco ele tá aqui já esperando certeza ele já tava até aqui fala que o moleque tá caindo vejinho ele é o primeiro a aparecer na live é o Yuri não agora o Samu vai ter que andar atrás de nós porque não tem como é, fala pra ele fazer uma escolta pra nós é, fala pra ele embarcar de quinto homem aí pô é claro é, porque ele faz o seguinte ó faz o seguinte, pendura na porta aqui aí, bora ô Yuri, a tirei pendurar na porta, cai? ah, mas aí, acho que não cai não aí é zoado mas e, patrulhar, sou motorista dentro da VTR, treino pendurado na porta até pendurado cai pedi mesmo pro Samu ficar aqui com nós o jeito é fazer igual o Emerson falou velho, e um em cada viatura aí vai fazer no comboio é? é o negócio é entrar entrar na viatura com a animação aí sentar aí já é entendi foi emado você abre as portas da viatura aperta o espaço estou sendo incendido Emerson apareceu tem que esperar tem que esperar tem que esperar aí velho você aceitou aí ou? eu aceitei lá na aaaah 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 bom, bom escanto opa senhora opa senhora tranquilo? tem como ajudar ali o policial? foi lá perto do cantinho por favor o que aconteceu com ele aí? é, na rua do cantinho tá caindo a viatura aí shiii olha, tá caindo a porta esse bug desse cinto aí tá ficando complicado já né velho ah é na hora que ele entrar na viatura vai bugar ó as portas ai ai estão até eu falando aqui brincando vocês fazem scope aqui toda hora não chamando vocês hahaha salve Luciano Guimarães tamo junto meu querido muito obrigado pela presença aí é nóis cachorro ó ó obrigado a todos que estão chegando aí na no canal a hein bora compartilhar essa essa live aí o canal com todo mundo com a família papagathe todo mundo aí rarapajada vamos embora dois um dois três man Mano, nada aqui, velho, isso ali era pra... O gol, velho Tá com... você precisa de um remedinho, alguma coisa? Olha lá que chegou Olha lá Precisa sim, ó Se eu for Precisa de um remed aí? Você precisa de um... de alguma coisinha aí? Opa, seu amor, tá bom Ah, não é ele não Ô, fala que eu não preciso não, velho Precisa não, ele tá... ele tá bem já, ele tá... É assim, mano É, eu dei, velho É nóis, é nóis, valeu aí Falamos, xixi, bora, 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 bora Tem que tirar barreira Não, se deixar aí ela some, vai, 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 vai pro xixi Bota o cinto Que ambianta bosta, meu, né? Tá igual montar em boi, fi Vambora Feliz Lindo, cara solta um... igual montar em boi Vambora, áudio vermelho Ó de vermelho Ó de vermelho Ó de vermelho, vocês já pegaram já, né? Ô de caça A real que eu tenho o número desse cara aqui Morreu? Nossa, mano, que raiva Na moral, eu... Não dá, mano, não dá Foi mal pelo palavreado aí Relaxa Vou ver, tá mais junto, meu querido aí, irmão Ai, eu fico puto Ah, até eu, mano, todo mundo fica, velho, que é louco Ó, não vou passar de cinta, tá? Nossa, o cara veio sem ser tinte cagada, velho Que merda Antes, antes de iniciar a perseguição, né? Antes de iniciar a perseguição, vai ter que conversar com os caras, pros caras não acelerar Fala assim, ó, não faz isso Ô, ô, o negócio é o seguinte Cê vai ter que gritar, ô, vai mais devagar aí, porque... Vai ser complicado, né? Ô, não é pra passar de cem, hein? Diminui aí Tá furado Furou aqui Calma que o tático tá chegando Descobri a fórmula Descobri uma fórmula, pronto Bota a regra na cidade lá agora Que não é pra passar de cem Se ele fez chamada aqui, já deve estar lá em... Na verdade, sabe o que daria certo? Se o Vieira carregasse o... o Fernandes Aí o Fernandes carregasse eu e o... e eu carregasse o Poshigo Aí, aí... Olha lá, o áudio vermelho Vai fazer um ato aí Olha, na direita, direita Direita Desembarquei 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 Desce do veículo com a mão na cabeça O senhor desce do veículo com a mão na cabeça Espera Espera Não tem o tempo todo pra cê, não Nem eu Cê é louco Como é que o cara me fica com medo? Ah mano, olha isso Não tem o... Fiz Ai... Ai... Posso fazer a revista aqui ou... Vai fazer... Eu faço Beleza Abre bem as pernas aí, cidadão Não entendi Abre bem as pernas aí Mocarrão do Emerson, vei Eita É new aí, ô Billy Ah mano, ô, tá impossível, vei Viu, pode ir lá do lado policial, ó Pode abaixar a mão aí É new Chama o Emerson aqui Eu vou lá falar com ele Vou estacionar Quer estacionar no carro, vei? Vou ter que ficar aqui Vou ter que ficar aqui Eu estaciono Vou ter que ficar aqui do lado da... Do... Do... Chegando aqui já mesmo Opa Opa Tranquilo? É... Vamo lá do nosso lado Opa Você é Mike? Me escuta no jogo Sou, sou Ah beleza Valeu, vamo lá Não É carro VIP isso aqui? Ou não? Não Muito obrigado aí pelos 50 likes aí 51 likes Vamo junto rapaziada Deixando um pouco afastado Fica um pouco afastado aí, ó Fica ali, ó Fica ali, ó Brentless Vou trocar uma ideia aí, você Opa O que que deu aí, velho? É, eu tô rodando aí faz uns 15 minutos aleatoriamente aí, esse cara tá me seguindo aí, velho Ah é? E desde onde que ele tá te seguindo? Ele começou a me seguir lá na rua do hospital, lá Lá na rua do hospital Lá na rua do hospital Aí... Eu tô andando por aqui, por essa área aqui Tô andando aleatoriamente aí, sem rumo, o cara tá me seguindo aí toda hora Eu faço uma conversão, ele vem atrás Aí mais cedo ele parou lá embaixo, lá na rua ali debaixo E ficou conversando com um cara no carro esportivo O cara tava todo de roxo, lá Ah é? Se é cuidado, tem um cara em carro esportivo aí Que ele tá andando armado, a gente já tá com vistas a ele aí, viu, velho Ah, tá, beleza Ele tá todo de roxo, aquele doente lá, sabe? Sei, sei Não Ah, sim, esse aí já foi abordado aí, esse aí você pode ficar tranquilo Mas, né, faz perto aí sempre Aí você reparou ali, aí o que que deu? Tá, aí eu parei aqui, bem na hora que vocês chegaram aqui eu parei Eu falei, ah, vou falar com o cara, né, o cara tá me seguindo toda hora aí Aí eu parei meu carro ali onde tá, e como você viu, ele parou o carro dele lá E ficou lá parado lá Não veio pra falar comigo nem nada Aí eu fiquei com medo, eu falei, o cara tá querendo me roubar, só pode Entendi Fora isso... Aí eu resolvi chamar vocês aí Não tentou te ameaçar, nem nada do tipo lá, né? Não, não fez nada, só ficou me seguindo aí É nóis, MacNation, tamo junto Entendi, mano Tá com a tua IG aí, né? Tô, tá aqui Tá, tá com a funcional aí também? Tô, aqui também Beleza Tranquilo, a gente não vai fazer o procedimento padrão ali, vai ver o que que dá aí E tomar as providências aí Beleza, obrigado aí Aí você pode aguardar aqui que aí o comando já conversa com você ali, beleza? Tranquilo, obrigado Valeu E um fui acusado de ser chefe da máfia, mas não foi nada concretizado não Não? Ficou quanto tempo lá? Um eu fiquei 15 anos e o outro eu só fui detido e tive que esclarecer algumas coisas lá na TV Ah, entendi Beleza Como é que é o nome dele? O... O Moura O Moura Esse carro aí, você pegou ele quando? Eu peguei ele assim que eu doei sangue na cidade Hum, pra quanto tempo, mais ou menos? Eu tô... uma semana, por aí Uma semana? E esse carro aí que você tá dizendo que vendeu aí pra alguém que tá com... Com a placa do teu carro, tomando um outro? Sim, sim Era um... Golf Era um Golf? Era um Golf Porém o cara que veio buscar tava com um carro igual a esse Entendeu? É que é pra não falar VIP, né? E ele foi comprar pra alguém? Esse cara fala que fez uma doação Muito obrigado aí, rapaziada Chega mais de setenta e cinquenta e dois likes aí Tamo ajudando por demais Não se esquece, você é novo aqui, de entrar no grupo do Whatsapp do canal No Discord do canal E... No Facebook, rapaziada Que lá vai tá... Então... O mesmo aí alegou que... Estava sendo perseguido aí por esse cidadão aí É... Ele fazia uma conversão, ele vinha atrás Aí... Teve uma hora que ele parou pra conversar com um carro esportivo O... O... O cidadão ali achou um pouco estranho Foi quando ele resolveu parar aqui Logo em seguida a gente já chegou E aí ficou cada um de um lado aí Pena que ele... Falou que não deu tempo de chegar aqui pra conversar com ele Mas a princípio é só isso aí mesmo E... Tava sendo seguido por ele aí Entendeu? Certo E aí cidadão? Já viu que não é o cara aí? Não... Eu vi que não era ele não Foi o que eu falei Eu só vim pra... Mas o senhor tem que tomar cuidado, entendeu? Ficar seguindo as pessoas aí Essas pessoas podem se sentir ameaçado Esse cara da armada aí Entendeu? Pode ver que eu não tenho nada, entendeu? Eu só ia conversar Então... Ele falou que tava fazendo conversão Você vinha atrás Sim, sim Mas ele alegou mesmo que tava seguindo o rapaz aí Que... Vendeu um carro pro... Pro outro rapaz aí Que tá tomando a muda do nome dele Que tá com um carro... A gente tem um carro igualzinho a esse Entendi Mas você ia fazer... Mas você ia fazer o que com ele? Hein? Eu ia conversar Tanto é que eu não tinha nada Eu só quero que ele me pague o que ele me deve Entendeu? Mas não é esse cara não Mas você nem ameaçar ele nada não? Não Não, não Não mexo com isso não Você é tranquilo Não Tanto é que eu não tenho nada Ah é? Olha assim, pô Você fez contrato com o cara lá Que você vendeu o carro? É, foi de boca né Ele me deu tipo metade Voltei Falou que ia parar na pedalada Essa pedalada aí Pedalou mesmo O cidadão Mas você chegou a passar A chave pra ele Mas se não for em cartório Pra passar Não, não Confiei Apenas confiei Só Só deu a chave na mão dele Sim Sim Vou lá conversar com o cidadão lá O problema é dele Então companheiro Opa O mesmo ali alegou Que ele vendeu um carro aí pra um cidadão E aí acabou não Não confiando, tá ligado? Confiando Acabou não fazendo papelada no cartório e tal E falou que esse cara tava tomando multas e indo tudo pro nome dele Aí o mesmo Aí o mesmo alegou que o outro tinha um carro igual o seu Aí ele foi seguir aí pra trocar uma ideia Dizer O que ele disse aqui mesmo É Fez nada não Chegou a ameaçar nem nada Só foi isso aí mesmo Não, não Beleza Beleza Fez aí O senhor vai querer pressar algum boletim de ocorrência Alguma coisa Vou liberar ele aqui tá pessoal Não, não Só se ele continuar me seguindo na próxima eu dou um pipoco nele Beleza então Vou chamar a polícia não Vai chamar a polícia pra ele Tá complicado viu o deslocamento aí por causa do cinto aí cara Cê é louco Nossa não arrumou ainda? Não Nós demorou pra chegar que tal o sargento caiu da viatura lá e tava morto lá no chão Lá perto do distrito industrial lá Aí foda Precisando tamo aí não vai ser rápido mas vamos chegar uma hora Opa brigado aí Valeu Bom serviço aí viu Valeu Até mais Liberei o outro ali também É sem autoriações aí Pode passar aí chute Pode passar Minha mente tá zoada Bom dia chega né véi Na marca desse bug aí véi Minha mente dele tá zoada aqui Cara Obrigado mano Obrigado mano Obrigado mano Acho que eu descobri como é que vai aqui viu Cê vai entrar dentro da viatura cê vai apertar o G e ele vai colocar o cinto Aí cê vai tirar Viu Aí cê vai tirar ele vai colocar sozinho e acho que vai prender É o que? Ó o que que cê vai fazer cê vai entrar dentro da viatura agora cê vai apertar G e ele vai colocar o cinto Aí você vai apertar G novamente pra ele tirar Aí automaticamente você tirando ele vai colocar sozinho e talvez vai ficar preso Deu é Não foi não Perdão hein Não mas aí não aperta F Tenta ficar na viatura Vê se dá alguma coisa Qual viatura é essa? Essa aqui é a Trailblazer Coral Vai É o meu colocou sozinho Então ele coloca sozinho Que aí faz um barulhinho só Porque o G que cê tá apertando pra colocar ele tá fazendo dois que é o que tá bugando É É tipo ele coloca e tira um tempo daí depois cê tira e daí ele tira mesmo Salve salve Francisco Sanches tamo chuto do querido tamo é nóis demais Olha pra onde? Olha pra onde? A gente do bloco Qualquer da nós né? É O que aconteceu? Mas tem 5PM e MPTR mano Quatro aqui tem um que tá em serviço aí vei E não tá em patrulhamento Olha aí Olha que droga Mano será que problema é maior no banco da frente vei? Deve ser vei Pior que é mano Deve pegar mais de 5 né É Aqui tem tipo banco pra proteger vamos dizer Acho que o meu foi agora Tem uma força de vontade mas vamo né vei Com a vontade né Eu já até perdi a vontade pra trulhar aqueles bagulhos Quem é que eu não perdi? Quanto a gente tá fazendo administrativo parado Vai ser tranquilo de boa né mano Vou enxito na viatura Assim E olha que jeito que dá pra É com base imóvel É com base imóvel Tente ficar parado Vou fazer blitz Hum Enquanto eu não arrumar tá ligado? Tá ligado Olha de novo Engraçado que é só comigo né cara É louco Né vei Eu não sei porque isso Vem Cê tá com muito Cê tá com muito... Cê tá com muito decente? Não Tá de boa É vei É que aí na frente deve sentir mais Eu tô... Eu tô lagado pra vocês Eu tô de boa Não Só... Só entrou Fernandes Me coloque sim Vamo ver E aí Cai da viatura Sem problema como é que cê vai abrir rocan sem nós na rua rapaz Cês caem? Cês caem assim do nada ou eu largo? Não, do nada vei Do nada Vê se arrebenta no chão É tipo quando tá no bicicleta rodando a frente de trava É mais ou menos isso É fúrreo É tipo que eu tô montando num boi É mano Sem corda pra segurar Esse motocrafe tá doido da Opa Vai traficando Cês caem pro quadriciclo Ó, passou o sinal verde Não, não passou Esse cara vai tá coisa errada hein velho Pagou a luz do quadriciclo É Tem que pôr eu voltar Fernandes? Volta 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 Direita, direita Direita, direita Não caiu Eu não falo É rapaziada, acho que tá difícil mano Por que que eu tenho que sair metendo no louco pra ver se não cai? Deixa eu pegar um placamento aí Tudo bem hein filho? É o neguinho que tá com CNH Tranquilo? Tranquilo no mamilo Tudo em dia? Tudo em dia chefe E aí? Não tem farol na moto não? Como é que é? Tem farol Tava ligado Não? Não, todo apagado Ué deixa eu ver aqui Entendi agora Ah tá Ah tá Pra mim tava ligado mas Desculpa aí hein O senhor trabalha do que? Tudo certo aí? Pode abaixar a mão filho É a polícia Pode ficar em cima da moto Tranquilo Você tá me escutando? Pode ir? Pode subir em cima da moto aí Pode subir na moto Tá perguntando só pra você Entendi O senhor trabalha do que? Todo dia Trabalha do que filho? Sou nada Eu sou taxista Taxista? Taxista Tem CNH tudo certinho filho? Não Eu perguntei pra um polícia Ontem E ele não Eu não me soube explicar Porque Acho que a voz dele tava meio Tá falha mano Só vai Então eu não sei o que Eu pergunto pras pessoas Quem responde Ó a moto lá atrás na contramão Fiz uma conversão É tô esperando Tava encontro Ontem eu tentei falar com vocês Mas não achei então Tranquilo Essa moto tem que tá vindo Vem pela contramão Fiz conversão aí Quebrava Quebrava Puxa Ficaram ele E aí filho Fala aí policial Moto quebraram Sem capacete Fazendo conversão Fazendo conversão errada Como é que nós fica Ficar mec Ficar mec Ô polícia Desce da moto aí Polícia Fala aí filho Ele me deu uma facada viu Ele me deu uma facada viu Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí Tudo apagado vindo aí ó Ô polícia Só um minuto filho Calma aí meu querido Um minuto Rapidinho Desculpa aí Pode passar aqui pela esquerda meu querido Por favor Isso aqui é Nil Pela esquerda lá Pode abaixar a mão aí Vem aqui pra calçada Aqui ó Lá filho É Eu tava ali no mercado Ai ó Acompanha o policial aí E Foi embora Tu ele que deu uma facada filho Deu uma facada Passa Desculpa 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 Pode se afastar um pouquinho não policial Que to ouvindo a conversa deles Tá atrapalhando Eu não consigo escutar o senhor Dá um homem aí Deixa seu microfone no verde Que você não escuta velho Tá com seis cerveja no baú viu Sem cerveja Seis Três garrafas de cerveja Cheia Esse cara do áudio Esse cara do áudio Tô com algum problema né velho Três terceiras vezes passando aqui Tem um cara que tem É o do áudio vermelho Que sentia Que sentia Que sentia Que sentia Que sentia Que sentia De maquina E ativo policial o que aconteceu ali que ele e o amigo dele tentou me assaltar e eu fugir de moto daí tentou te assaltar você não chama a polícia nem nada então eu corri porque na hora eu consegui reagir né eu não vi nem uma viatura na rua e você reagiu não reagir não fugir ele pegou os dois chegando na esquina assim mais ou menos a conveniência da frente mandaram encostar em vez de encostar meti o pé qual é a característica dele sabe era aqueles dois ali um do carro preto e o da quadriciclo que tava aqui isso foi aonde foi convênio na lojinha e da frente aqui ó seguindo reto aqui foi que hora aí foi uns 20 minutos atrás problema aí velho ou tá me ouvindo aí ou tá me ouvindo policial bom um problema aqui não que eu vim consertar a moto do cara que me chamou aqui tá aguarda um pouquinho que ele tá na abordagem ali tá tudo bem tá armado aí fio tô não tô não tá suave levanta a camisa então tá moleque pode ó ah sim eu tô de bem pô beleza aqui na moto aí tem alguma coisa tem não pô ae pode olhar pode pô beleza deixa eu olhar primeiro pessoal já até eu tô olhando eu também tem não não tem nada não né porque tá com medo você queria olhar porque geralmente você olha com alguma coisa aí eu queria ver se minha ferramenta de serviço tava aí e esse radinho aí é pra que no ouvido de radinho você tá com fone aí ó ele serve pra falar também um headsetzinho aí ah isso aqui é pra ouvir música é pra ouvir música aí você fala o que nesse microfonezinho aí microfonezinho aqui é pra como pra chamar os amigos tá ligado bate-papo é que os amigos que esses aí que você chama amizade pô amizade de boa pessoalzinho da minha igreja pô pessoal da sua igreja é pô todo mundo de bem entendi bacana pra fazer um culto pô ae você tá com sua identificação de mecânica aí tô sim pô tô sim beleza a hora que ele terminar ali eu quero ver se arrumar na moto dele beleza beleza aguarda aqui ó tá tudo bem tudo bem vale ó muto aí company mas aí é isso aí de lá pô ô Billy oi consultou aqui ó Cleitinho Soares 22 anos 3NH apenas 1.860 de moto já falei com ele já e essas muto aí de ouro? não peguei ela há pouco tempo pô nem tava percebendo minha velocidade aí passei ali e peguei o cara passa toda hora vou atrás de pagar o mais rápido possível já olhei a moto dele também ó cochei beleza tá eu vou tá te liberando tá espero da próxima vez que eu te abordar alguma outra equipe te abordar o senhor tá livre de multa aí tá e dá um jeito de ir arrumar essa moto aí porque o motor tá tá fundindo ali cara é frigoso tranquilo policial então ou você não sai sem capacete na minha frente de novo não viu velho não pô só fui botar a moto mais pra ali vamos lá então eu quero ver se é arrumar na moto dele vai deixar pô eu quero ver ele arrumar na moto dele ó ô comando tá falando que é mecânico aí nem te conta aquele maluco lá filho nem te conta depois eu te mandar um papo eu queria tá na pista consertei por favor que esse cria que vocês são do cuso que eu falei pô ah que os maluco que vocês tão atrás aí vocês só querem ameaçar ou matar alguém velho não pô evangelizar só que é o seguinte só que é o seguinte mexeu com o pessoal errado ele ah é porque cara o maluco vem me assaltar bandidão não só que a partir do momento que vem tentar contra a minha vida tem nada a ver com isso eu não vou deixar essa toa não você vai atrás dele pra matar também então você assassina não matar não matar não que eu não vai te matar ninguém mas que eu vou como que eu vou cobrar isso aí pô vai cobrar como fala pra mim eu não tô um murrão na cara dele pô como é que o maluco chega assim na minha cidade no lugar que como porque eu sou cria você é presidente aqui você é cria da onde cria daqui pô ou você é cria do crime aí é por isso é toma cuidado com aquele que é perigoso é opa então você é o então você é fã desses caras aí então não eu gostava do trabalho dele tá ligado você não coloca mais essa máscara na minha frente não viu velho se não vou rasgar essa máscara aí eu vou te conduzir beleza velho não tudo certo eu tava guardado aqui na moto você sabe o que esses caras aí fez né aí na cidade ultimamente né se eu pegar o cara matando se eu pegar esses caras aí matando meus parceiros de novo a ideia vai ser outra beleza filho e outra coisa é ô policial outra coisa vocês não são nada tá vocês não são nada eu não sou nada mesmo não policial sou trabalhador então você toma cuidado aí com o que você fala aí na frente da polícia viu ué o maluco veio e me assaltou policial você pode abaixar sua bolinha aí rapaz acho que eu não tô ligado não né tem a polícia pra que joe fala pra mim nós tá aqui à toa então policial mas os caras estavam aqui e eles foram embora vocês deixaram ele à toa porque é isso ué mas ele foi embora depois que eu perguntei pra tu é porque ele veio falando que eu dei facada nele eu tô dizendo que pode me avistar nem faca eu tenho então e eu tava sozinho com os dois você sabe o nome dele? não eu só sei que é aquele de quadriciclo e um de carro preto assim e o de quadriciclo tá sem bolsa então o senhor não vai fazer nada a gente vai atrás dos caras e vai encaminhar eles pra delegacia e vai te chamar beleza? não tudo certo pão ô comando esses aí ó essa mascarazinha aí postaram fotinha lá destruindo a viatura lá dos nossos irmãos que morreu lá ah é? é por isso que eu tô nervoso caraca nem sabia que esse pessoal tá tão doido assim e essa mascarazinha? por isso que eu tava na rua mais um menino eu sou fã, eu era fã deles pão você é fã deles? é que na minha quebrada eles eram tipo o pai de todo mundo lá a gente chamava de cabeça de abóbora eu era da quebrada ali ó lá para a industrial mas saí daquela vida lá pão saiu? sim pão saiu ou tá metendo caô? não, tá metendo caô não você saiu de lá, você tá onde agora? você tá em outra? não, é que eu te falei pão é que muita gente ainda confunde é que eu sou fã deles acompanha muito trabalho desses caras, entendeu? tem coisa que eu não concordo não mas tem coisa que pô, os caras são um fechamento mesmo mas pô, antes os caras eram... matar policial, é isso que você acha bonito antes os caras eram tal de motoclube só que agora pô, mas já faz bastante tempo que eles tão numa tal de yukusa, sei lá como é que fala japonês aí ae Joe, ae Joe vamo trocar ideia na moral aqui, fechou? é papo de homem ou é papo de... é papo de homem ou é papo de... é papo de homem caralho é papo de homem pô eles saíram do motoclube que a gente falou no movimento lá então eu não faço parte não, pô explica essa parada aí, fala pra nós o que? a... o motoclube? não, outro bagulho chinês aí que você falou é isso daí eu não conheci onde ficamos eu sei que os caras foi tudo migrou pra lá já faz bastante tempo e o pessoal ainda acha que eles tão no motoclube, é mole? e por que que cê sabe de tudo isso aí? cê faz parte lá então do negócio lá do movimento não, porque eu sou fã, como eu te falei eu sou fã deles ah, então cê é fã de quem mata policial não, nem tava sabendo desses assuntos aí de uma da policial que lá na quebrada eles dava presente pra todo mundo cuidava das crianças, entendeu? ah, entendi tá certo isso aí ô comando do jeito cê é fãzinho deles aí é então é isso aí filhão, vai lá pegar você de novo com essa máscara aí pegando o senhor fazendo o... mas policial, eu sou fã deles policial ô joe eu não terminei de falar pode falar se eu pegar o senhor fazendo justiça com as caras próprias mãos o senhor vai se ver comigo, fechou? não, desculpa se eu até achei aqueles caras lá eu pego e chamo os policiais aqui é, espero mas policial, a máscara deles eu sou fã policial, o que que eu posso fazer? é, pode fazer que não é pra colocar mas que isso policial já sabe tá liberado, vai lá segue seu caminho assistiu o cara de coxa ali não alguém é mecânico? ah, bora ralar eu? bora isso, bora ralar já que você é fãzinho deles eu sou mecânico é vamo lá vai pode te falar pode te falar pode te falar pode te falar se você é fã deles aí manda um recadinho aí que os boys na cinza tá na rua beleza? tranquilo pão valeu pode te seguir sua caminhada pão vai valeu eu até fiquei sabendo do bagulho que aconteceu lá na praia pô com uma chacina de policial lá pô é pode te seguir seu caminho, o seu eu já tá liberado, tá? tem um ódio desses caras que você não tem ação velho né eles colocam assim só pra pegar a tensão, tá ligado? pra falar que ah é isso, e aí? isso é o bom o céu, aquele cara ali que me assaltou ó, tá lá na esquina pô ele que eu falei, caraca ele tá armado, ele tava armado ele tava armado sim? vai, vai, vai não, cadê? é um jogando a culpa pro outro velho né ô azia, não é um panco aquele carrinho ali não tem ainda, fazendo entrega de droga não velho então eu também acho quer ir nele? ok, jorge vamo lá esse cara tá tirando mano vim, Caio chante desce vim, vim, viram o carro e desce pô eu embarquei eu embarquei também bota a mão na cabeça aí fy e que isso fique não, é meu parceiro fô Tá isso vai dar licença do local agora afasta do local aímente agora quero saber cara, board western afasta o local por gentileza bota a mão na cabeça aí coloca a mão na cabeça afasta o local por gentileza dá uma armada aí Joe não, não, não beleza vai lá pra parede ali ó manda outro pegar a moto aí tá fazendo o que com esse carro aí andando pra lá e pra cá nessa... furando o sinal vermelho ali embaixo é o que? cê tá vindo da onde aí véi? ah eu tô vindo da... é que eu moro por aqui ah eu tava lá indo lá com como que eu tô comendo tô perguntando cê tá vindo da onde aí cê veio da onde? tá vindo da sua casa ou tá vindo da onde? eu vim da praia, talvez eu tava lá na praia na praia? cê mora lá? sou surfista eu moro pra lá, eu moro lá pra cidade ah, cê é surfista caralho e cadê a... cadê tua roupa de praia aí então? pra mim cê tá com essa roupa aí esmal fechadona e tal é, mude... é que tá pelo meu... o chefe tá chamando, jê véi eu terminei rápido ai mudeu, o chefe tá me chamando que chefe que é esse aí que tá te chamando? é um chefe, é um chefe chefe de que, véi? cê trabalha do que, jú? é uma rua da mentira é que eu trabalho lá no... no restaurante 49 sempre vai ter respeito, véi beleza? que restaurante, jú? não é à toa que os caras não peitam não peitam, não peitam, cê sabe que não peitam não, não, os caras não faltam no Calvert os caras estão no MP tem marcado no... tem marcado no... tem marcado no... tem marcado no... se vê que tá aproximando guarda a arma, derruba da moto, algema você fica esperto eles tão aqui no sacionamento é, eles tão ali no sacionamento mesmo em cima aqui? em cima aqui? aqui na frente aqui, ó onde eu e o Dory tá me vendo também é Draven, Draven é Draven seu carro tá liberado ali, filho? é o quê? seu carro tá liberado ali? tá liberado... ai meu carro tá ali, ó o policial vai fazer revista nele, tá? já é, já é ah, uma maquiagem, maneirinho essa maquiagem ficou mexeu oh, caralho perdão mano o chefe veio pra brigar comigo, eu preciso ir eu preciso ir, eu preciso ir eu preciso ir, o chefe tá brigando comigo eu preciso ir, o chefe tá brigando comigo comitivo não tem nada no veículo aí não ai tem nada, tem nada no sinal passa o sinal vermelho ali atrás, tá? passei e viu, eu fui sinal, eu vi sinal eu vi, eu não passei não ah, cê viu sinal e não passou o sinal vermelho eu só tô fazendo sinal no tático e fui convidado pra rota vamos ver que vai virar aí, beleza? oi, eu sou pessoa boa eu sou 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 um nada, eu não trafico, não roubo faço um nada só trabalho só a rota não abre todo dia, não sei, entendeu? a gente abre de vez em quando eu comecei ontem, vamos ver o que vai ser aí pelo que? já fui preso por homicídio matou quem? matou? caramba não, é o funcionário, é o funcionário é o funcionário é o funcionário, você matou que papé é esse? não, eu matei alguém eu sei que cê matou alguém eu quero saber quem que é essa pessoa ué, cê foi preso por homicídio cê matou alguém, cê ia ser preso a tua eu fui prago então, mas eu quero saber a pessoa qual que foi o motivo de cê matar pessoa fui dinheiro por cê dinheiro? não, eu acabei de dar dinheiro pra matar a pessoa então cê é matador de aluguel é, eu era aí eu fui preso aí eu agora cê não fui de boa e esse restaurante aí é onde? restaurante de comida por cê onde que é? vou lá almoçar eu e meus parceiros tá com fome, sabe? é aqui do lado eu vou procurar no restaurante top pera, deixa eu no mapa é lá, é um restaurante perto da loja de roupa qual loja de roupa? é um restaurante chinês japonês, japonês entendi e senhor qual é seu cargo lá? eu sou garçom sou garçom garçom, qual que é o nome do seu chefe? não, meu chefe? não, mas onde cê tá aí? meu chefe é... você pode ir na frente subindo aqui na... deixa eu desculpar Cleitinho Soares não, tem que ser desculpa em cima da cerca Cleitinho Soares? é, ué, o que foi? ele, ele que é o dono? não sei se o cara que ele tem que ser não ué, pra mim ele falou que não tinha trabalho que tava sendo pegado ele é mente é, é mente, senhor então, então, senhor e o senhor é mente? não, 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 não não o senhor mora na onde? o mapa de novo aí, vai ter que ir pra pegar a arma hein, senhor mora na onde? ué, ele vai ficar não, 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 não não, não não, não não não, não não não, não O que o restaurante faz, não você, o que você faz lá, é o restaurante, entendeu? Churrasco. Só churrasco? Aham. E esse carro aí, qual que é o B.O. dele? E aí, João, eu comprei esse carro, tá? Eu comprei esse carro. Eu comprei esse carro aqui. Eu comprei esse carro aqui. Oh, eu acalmo, você, por favor. Quem que foi o cara que eu mandou matar o cara, o outro cara lá? Quem mandou matar? É. A cara não pode ter os darão, cara. Oi? Posso falar. Por que? Ele vai matar. Não vai nada. Ele não sei. Como é que ele vai saber? Sendo que você tá conversando só comigo aqui. Não tem ninguém aqui do nosso lado. Olha o policial. Eu também não sei quem é o cara lá. Ô filho. Quanto tempo foi isso aí? Essa história aí? Olha naquela ponta lá, poxa. Faz... Um ano. Um ano? Que gole. o senhor ficou preso por quantos anos? Por... 8 anos Já compreiu tudo? Já já já. Acabou. Tá certo. Ah, então. Então é isso. Ah, vai sim, vai sim. Tá com pressa, Gil? Não. Ué, não porque você tá perguntando se você for de isso. O senhor vai poder ir na hora que eu autorizar. Caralho, mas você tá vindo aqui, cara. Ó, ele tá aqui no secundamento. Bom, então... Tem um aqui. Tem um aqui. O... Parado com a moto. Ó, caralho. Fica aqui de um lado aqui. É, pera, pera. Eu vou transformar um pulo lá perto da sua unha. Eu vou por sempre com a sua unha. Claramente de tal. Ó, tem um moto vindo aí, ó. Ó, outra moto. Uhum. Aqui tá em perigo. Deu só de... Tá conversando. Tem um atentor direito aí, ó. Tá vindo aqui pra mim. Tem outra moto vindo, ó. Qual é a ideia? Açu, voltou. E aí, né. Tem mais uma moto subindo. O que você está com a arma na mão, alguma coisa? Ó, está lá do outro lado, lá os três. Tá trancando. Não sei, ô Juan, vamos ver o que vai ser aí, velho. Tem aqui, ó, fica atrás da vitéria. O cara lá tem a segurança, ele coloca a vitéria um pouco mais pra trás. É, eu tô no fogo. Eu tô no fogo. Eu tô no fogo. Eu tô no fogo, hein? Outra, está trancando. Eu tô no fogo. Eu tô no fogo. Hora tuas feita. Esa errada se eu, eu tô im values. Salve Alexandre Moreira, é então Vinicius Xavier, isso aí realmente é complicado cara, eu te, mas eu sei que é um pouco complicado mesmo Isso aí realmente acontece um pouco velho, eu tenho que concordar com você, isso aí atrapalha muito, tá ligado? Tem que ser, as coisas tem que ser mais unidas né, pra dar certo, isso aí eu concordo com você Mas tá bom, vamos indo Não sei o que é isso que foi ele Eu vou apertar dele Não sei o que é isso que foi ele Salve Geo X Y T, tamo junto meu querido Lila pra presença É, tira aqui no stand aqui O Vandinho sumiu rapaziada, não sei o que aconteceu O Vandinho sumiu O 49 é bem excepcionista sim, viu velho Desse jeito você tá falando assim também não cara, você já gerou um pouco Mas, enfim, eu só acho que assim, tem umas panelinhas assim, tá? Mas, nada que atrapalhe o nosso rendimento e o 49 é padrão sempre mano Ele colocou máscara? Que porra é aquela? Não colocou máscara Não, já tirou Nossa velho, que susto Muito obrigado aí pela presença de todos na live Ou faz um X aí em algum lugar, cara Pode ficar dentro da viatura, o que que é? No banheiro Vai lá rapidão Legal, voltei rapaziada Ó, duas motos entrando lá atrás Tudo entrou lá Volta, vira Retorna, vira Vai botar off, hein Retorna Mas o que? Ele colocou a máscara e subiu lá em cima Subiu em cima da moto, os caracolos Já pode estar armado já Vai lá tudo de novo Acho que não dava tempo É Acho que não deu tempo de ele ir lá no X aí Ele ir lá no balcão dele, por exemplo E se o seu outro cara lá, que tava lá, já não pegou pra ele e só distribuiu? Então Vai distribuir isso agora Pega isso pra ele aí Escreve Esquerda, entra no beco Esquerda, entra no beco Esquerda Que no QP do que tá? Quatro cara lá O cara põe máscara e pegou ele Entra no estacionamento aí Acho que dá pra nós ver Eles colocaram máscara? Colocou, colocou Mas fez a mão Eu nem vi Colocou? Colocou Será que é que dá para ver? Dá, né? Dá Ele vai? Só que eu vou ocupar Ele vai lá Não, uma moto lá na construção, ó A ver ele tá baixado lá, ó Tá vendo? Parece que não Ele tá lá mesmo Vamos lá ver Vai mirar, gente Tia Eu não consertou o Mickey Consertei nada aqui, ó Tá solto aqui, ó Esqueci de comprar Deve não, né? Tem? Deve Eu devo ter Se a minha namorada estiver vendo a live aí Por favor, compra um super bonder pra mim Depois eu te pago, sério mesmo Manda mensagem pra ela aí, alguém Só chamar eles pra lá e parar ali Os caras desceram no jato Você tem o número dela aí, ó Ele viu nós e ele deitou Vé, fala que eu tô pedindo aí Algo de errado eu tô pedindo aí E esse cara Piqueira nós, velho Nossa que não tá descer Sapateiro Tem p*** de tudo que você Abordeu Abordeu esse cara aí Eu tava te chamando, velho Eu pedi pra você comprar um 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 Como é que chama? Super bonder Por favor, Fernandes não cai aqui, velho Ah, eu caí, velho Caiu O menino caiu, velho Nossa, perdi muita vida, velho Tão voltando, Eduardo, cuidado Embarca 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 Ah, velho Que isso, mal montei e já caí, velho Pode ir, pode ir Sério? Eu deixo ali pro 87 Corre pro 87 aí Volta, Vieira Volta pra pegar ele, mano Tem cara lá atrás, mano Parou, né? Parou, né? Parou, né? Não, não Tá suado, velho Mas tu vai deixar um cara lá atrás, velho Vai, 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 vai Embarca Ah, mano Não, tá aí possível Mano, não dá pra perseguir, não dá pra fazer nada Você não compra ela pra mim? Por favor, você fica zoado aqui, ó Você sabe como é que eu tô pegando ela pra mim? Ah, sim Mas é que você já vai ter que ser buscada pra mim? É, eu vou ter que ser buscada Você já vai parar pra mim que você quer agora, velho? Por quê? Por causa de noite, velho Pede 7 horas Você não pode ir lá comprar? Tá, eu tô Vai lá Vai lá É, dá o dinheiro Olha, ele, além de tudo ele quer que eu compre e que ele não quer que eu pague ainda Tem lá na sua casa? Tem lá na sua casa? Tem lá na sua casa? Então busca lá, pô Faz um favor Por favor Liga Porque eu tava tentando uma... Calma Já sabe que tem ele Já sabe que tem ele Não tem calção agora Basta lembrar o primeiro, velho Tem ninguém na calção, velho Não, não? Não Pode ser uma marca aqui, né? Vida boa Pode ser uma marca já Deve ser alguém vendo minha live Ó, tá subindo, tá subindo aí Tá subindo aí Tá subindo aí Não, os caras que nem estão com a calma aí Calma O que que eles faltaram? Bora Próximo Ó, esse cara tem que te escorre lá É você, Fernandes? Que fez a mágica? Foi Foi Como é bug, mano Não dá nada, tá ligado? Não, é, eu sei Ah Fita Tá esperto, viu? Ó, entra no que esperto lá, vocês doidos Não, derrubou de novo Mas eu não vou escrever agora, ó Porque eu não tenho Super Bomber Mas você tem fita Não tem fita Não tem fita também Foi fecha aqui nos seus olhos Não vai, porque você é um bastard Tem que vai te ver pra esses caras não tá tudo de rato Aham Ih, esses caras não tá zoando lá, né? Ih, esses caras não tá zoando lá, né? Mas eu acho que não, né? Se tiver, se tiver vai de base Não é O anti-cheat detector Verdade De pau, né? Vamo que vamo, rapaziada Eu tô querendo descer aqui Rápido o celular, mano, é mais fácil Meu, tô sem o celular aqui perto, velho Nossa, que merda Pode ter gente fora, viu? Eu tô lá Eu tô lá já Tá esperto Batei dois, morco Batei um pouco Ei, vou encarar Eu vou subir pra vir pra cá Não é? Que susto Tem três? Três Ai, meu Deus, eu vou pegar agora Aí eu fiz merda Aí eu fiz com a outra mão, mano Caralho Isso é tonta, né, velho Não Que susto Bora, Vieira Bora Bora Vai lá, logo Aí Botei um assalto aqui Vai na manha, cara Eu tô indo na manha Ah, você caiu? Eu caí Caí, mano Quer pegar lá em cima, lá? Vai de novo Ah, vamos usar energética aí, vamos a pé mesmo, velho Vai pendurado, sei lá É Olha o jeito Quer ir pendurado? Vai 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 um na frente aqui Vem, pochico, vai rápido Tem que sair todo mundo da viatura, hein Aparece Não, mano É só embarcar aqui, ó E um no quarto, velho Ah, tá Um no quarto, entendi Aí, fica aí Meu Deus Fica aí Ué, você falou em um no quarto, pô Tanto faz, cara Então vai, vai, vai Onde você quiser ir Vai, vai mesmo Vamos embora Vai terminar a lojinha lá, os caras Ah, vai F*** Então vai Vai na manha O microfone, velho Eu não Eu vou te mandar o nome depois Manda um salve lá no meu WhatsApp Só que eu te mando depois aí A foto dele aí, ó Eu não tenho o nome dele Fala aqui pra não descer Nossa Já perdi o coelho Já desce um coelho Eu vou descer aqui Perdi a vida e colhei de todo, velho Tá, vocês vão ficar aí? Eu vou dar a volta Vou ver se... Deixa eu ver se eu vejo alguém em cima já Fechou Vem comigo, cadê os seis? Vem aqui por cima Aí não passa não Aí não passa não É, não passa não É, não passa não Vem aqui por cima Eu acho que passa rolando assim, hein Passa não Vai lá pra cima, Vieira É pela grama Não, pulei não Perto de vida não, relaxa Alguém sobe aí, vê se tem alguém Ô, Du, quer subir comigo? Ou três vão, dois vão... Eu vou pro... Eu vou pro Fernandes Que eu tô com a arma aqui perto, velho Carro onde, Vieira? Lá no fundo, né? É, não, não Tem um carro aqui na... Na rua Eu acho que eles vão tá lá no botão Tem um carro aqui no fundo Tem carro aqui em cima também? Tem, no fundo Vai lá ver Ô, Vieira, você consegue subir lá naquela... Naquela rua lá de cima Pra ver se tem cara aqui na... Em cima da lojinha, velho? Subo Ontem... Ontem não Segura aí Tinha cara naquele prédio verde lá, viu? É, mas vai lá, Edu Eu e você Segura aí Tá comigo, Edu Vem comigo, vem comigo Tô segurando aqui, relaxe Matem abaixado, beleza? Aham A doze aqui vai cantar na cabeça desses caras Ah, segura Aham, tá aqui Vou subir em cima da casa até agora Vem que eu tô cumprindo Um pouquinho mais rápido Tem um carro batando É Entendeu? Calma aí Calma aí Tá de carro alugado esses caras, velho É, eu quero entrar agora, velho Por isso que eu tô... Pode ter comprado pistolainha, né, velho Tá, vejo um De MP5 ao AK Tá onde? Na... 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 em frente do prédio Tá deitado Que prédio? No prédio que tem os outdoors Vem, Edu Vem, Edu Vem comigo, vem rápido Ele tá deitado, ele tá deitado na ponta Tá de pé, correndo Pode ver Em cima da lojinha não tem nada, né? Edu, vai pistola Ele tá indo lá pra trás Ele tá indo lá pra trás Ele tá indo lá pra trás Ô, Vieira Em cima da lojinha não tem nada, né? Deixa eu ver É new Olha pra mim Que eu vou subir, é new? É new O outro... ele tá... ele vai começar a marcar a escada agora, velho Em cima da lojinha... é new Ele tá marcando a escada? A escada que sobe pro brejo dele Ué, mas tem dois lá de fora? Eu só vejo um Ele tá marcando a escada, Vieira Tá, tá perto da escada Se ele desceu, avisa Ele tá na ponta da escada tentando ver se tem alguém subindo na escada do prédio dele Qual prédio que ele tá? Aquele primeiro... primeiro prédio Primeiro prédio que tem dois outdoors em cima Do lado do estacionamento? É Será que é esse aqui o Edu que não está? É Cuidado, ele tá bem... ele tá bem na escadazinha mesmo Não tenho... Calma aí, ele tá... ó, calma aí Deixa eu pegar aqui Deixa eu falar um negócio aqui Ele tá na escada que é um outdoor Ou ele tá na escada aqui onde pega pros becos atrás do banco central? Ele tá na escada do prédio dele dos outdoors Não, eu sei disso Ah, mas ali tem dois de juveira Entendeu? A escada que fica de... é de frente pro estacionamento ou a escada que fica de frente pro beco aqui? Pro beco Beleza, é que não está aqui então Essa aí, eles devem ter visto vocês já Beleza, eu vou não descer, viu? Vejo, vejo outro Na onde? Ah não, é policial, é policial É você, eu puxei Ó, Fernandes Quer fazer um negócio? Lá, ele voltou, ele recuou, ele recuou Se for subir, sobe agora Ele recuou Se for subir, sobe agora Não, 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 voltou, voltou, voltou Desce Ô Vieira Calma aí, ó Cê vai tomar, ô Edu Ó o passo dele aí, ó Tá escutando o passo dele? Acho que fui eu, não foi? Não, é ele Não tem outro prédio, será, ô Edu? Que a gente pode... Tem, tem, aqui ó Esse aqui que eu tô mirando aqui, ó Meu tiro chega nele Ele recuou, ele recuou Onde ele foi? Ele recuou pra cá do cabelo Onde você tá, Vieira? Onde você tá? Onde você tá, Vieira? Onde você tá? Juntou em cima de um prédio Olha lá, ele tá tirando em mim Distrair ele que a gente vai tentar subir Tá voltando pra aí Pera, ô Edu, fica... Ô Poxigo, vem aqui com o Eduardo Ih, rapaz, eu tô tentando ficar aqui em cima da loja, mano Ele deitou, ele deitou perto da escada Ferrou agora Tá ligado Calma aí, vou passar aqui Fala pra mim Tô em cima de uma casa na rua de cima Tenta cobrir aí, tenta cobrir aí Tem duas entradas aqui, velho, sim Ele deitou, velho Ele tá na primeira entrada, tá ligado? Perto da... Ó lá, ele tá indo pra escada Ih, ele caiu, ele caiu aí Vocês, caiu vocês Ele me achou aqui, velho Ele me achou Pegou, pegou? Tu morreu? Não, não, tô vivo Ele caiu aí Cadê ele? Ó, atravessou a rua aí Atravessou a rua pra vocês aí Cuidado Tô descendo Outro cara atravessou a rua pra vocês aí Cuidado Tô descendo, tô descendo Desce também, pochinho Edu, recua aqui onde a gente entrou Tô aqui Foram atrás de vocês Olha as costas de vocês Olha as costas de vocês Não esquece Tô cobrindo, Edu, vem E ele ouviu, cara Me parma Tá, é, tem dois lados, velho Tô tomando os dois lados Tomei e morri, velho Ai, mano Subiu, subiu de novo Subiu de novo Que batatada do caralho Ele subiu o prédio? Subiu O de branco Tem mais alguém aqui no beco? É, tem mais um Vem comigo, Vira Você tá aqui atrás? Ele tá em cima do prédio Ai, que bizonhada Mano, não é cinquenta por três É dentro e fora Bizonhei demais Eles estão em três Tem dois fora, velho Não tem sentido A ação não acabou ainda Os caras tão aonde? Não sei, mano Tem um em cima do prédio Aqui, Vira Vem, vem, vem mais pra frente Entra no beco Não, não entra aqui, não Ah, não, eu tô morto Olha lá, outro, deixa ela ali, ó Eu vejo Nossa, tá dando calma do outro, velho Ele tá na parte de cima Olha aqui de mim Aqui de mim Tem uma lojinha Tô recuando, tô recuando Aqui não vai tomar Dentro da lojinha me atirou Dentro da lojinha me atirou Tá, tome daí Tá, segura Eu vou no estacionamento aqui Ah, mano, que... Mano, é que o filho da mãe Ele tá descendo numa parte Que tem... É numa... É numa outra parte, entendeu? Que... Que bosta, mano Ele tá em cima do prédio ainda Tá descendo numa parte Que tipo assim A gente não consegue ver eles Caiu? Fernandes? Alô? Fernandes acho que caiu É, caiu Ó... Tem dois lá Tem um subiu Eu vi o outro atravessando, tá ligado? Ah, esse cara é muito filho da mãe, velho Como que esse cara tá na cajada? E tem outro em cima na frente da loja Voltei Cuidado aí Ô, mano, mas não pode, velho Ó, tá lá em cima ainda Não tem sentido ter dois... Tem dois fora e um dentro, velho Não pode isso Pode? Não pode, não pode 50% fora e dentro Depois... Agora tem que ir, mano Nós já começou o bagulho Cadê tu, Poxigo? Poxigo? Poxigo 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 Caralho Cadê tu vir? Eu tô num estacionamento aqui na frente, tá ligado? Aquele de... Que tem uma cobertura de... Poxigo, você tá na onde, Poxigo? Eu vejo o cara Ele tá aí em cima marcando você Ah, pausa, 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 pausa Pausa aí, você vir Poxigo Você não sabe de eles Poxigo 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 Eu fui tacionar a voz Poxigo Eu tô com um tequinho aqui Ela cozinhou, velho Aperta na cozinha sem querer Tava um monte de gente aqui na frente Não, eu tô... eu tô... tô safe Eu tô com colete Metade Tá Então eu sei que vai ter que pegar esse cara do... do prédio É mais fácil você fazer o quê? Na hora que despausar Se pegar Acampar ou de bola E tentar subir Acampar ou de bola Não, eu vou subir na lojinha Então, mas daí É ruim ainda Porque a gente não tá baixo Ai, mano Nossa, que raiva, velho Nossa, foi muito burra hoje, velho Nossa, fazia tempo que não dava uma bisonhada dessa Vai tomar no rabo Fazia tempo que não dava uma bisonhada dessa, mano Chá morreu, eu nem sei Normal Ah, que ódio, velho Eu nem sei que ela morreu Ah, hoje eu fui bobo, hein, mano Nunca vi eu fazendo uma merda igual eu fiz hoje Que bisonho Ah, bisonhei, fui bobo Nossa, tá uma raiva disso Deixa eu voltar por ti pra eu cair e não voltar mais Ah, eu tô braba Vou cair, velho Entra aí Pode pausar aqui Já tô entrando Ah, já entrou ainda Ah, eu vou fazer também Espera, filha Nossa, mano, esse cara é muito filho da mãe Ele achou um bequinho, sei, que empregado Tem que cair Ele consegue cair E... Eu cheguei a dar tiro na ele Só não sei como se os caras tá da minha casa, velho Só isso Muito estranho, velho Esse cara acabou de entrar Ah, não 472, 629 Nossa senhora, tô fudido Anota esses ID Não, mas não pode pegar Porque tá lá no Discord Oi? Mas pode pegar de lá? Não, só anota Olha lá, assaltantes de lojinha Máximo de 2 assaltantes Máximo de 50% de assaltantes fora da loja Cê, vem aí Vem cá, você tem que ver Quero dizer, no grácio nervoso Maria Grossa O Santos, Maria Grossa Ele me mandou uma mensagem Eu falei não Eu falei brincando Eu sou brincando Ele me mandou assim Maria, compra esse problema Depois eu te falo Eu falei não Ai, ai Ai, ficou uma crosta, mano. Deixa eu ver. Ai, que coisa esquisita, tá na mão inteira. Vai pra lá, mano. Nossa senhora. Vocês acertaram o tiro nele? Eu acho que eu acertei, mano. No mínimo, os dois tiros de pistola nele. O problema é minha mão. Então, eu acertei bastante, eu ia matar o cara dele. Ele ficou de costa pra... Cuidado. Segura aqui. Segura o fone aqui. Ai, eu acertei uns dois tiros. Ai, comecei a atirar várias vezes. Meu Deus, chega. Vou lá, mano. Você ia ser bom se eu tivesse matado o vídeo antes de ele ter caído. Tomara que antes de ele ter caído, eu não tinha dado os tiros, tá ligado? Porque ele vai continuar lá, eu consigo pegar. Agora, deixa isso. Para de mexer. E ele tá mexendo, sabe? Ai, eu fiz conselho. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Ele nem cabelo. Ai, ai. O que? O que? Live aleatória, né? Muito aleatória. Dá um betelé com o Eduardo, porque eu acho que ele foi de dois, vai. Onde você tá, Vira? Ah, o assacionamento aqui tem um... Nesse prédio que você tá aí, não tem como subir, não, né? Não, ele pega eu. Olha o show que você derrubou agora. Nossa, vai ficar todo. Para de mexer, não sei. Esse botão já voltou. Esse botão já voltou. O bagulho não cola, mano. Vai aqui. Claro, você fica mexendo. Deixa o negócio quieto. Deixa eu ver quanto tempo demora. É, mãe, já voltou aqui. Ó, é pra tudo isso aqui, ó. Metal, couro, corti, plástico, madeira, vidro, nananá, 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 nananá. É o tempo total que poderá variar entre 10 segundos a 30, 3, a 3. Ai, povo, vai ser ruim. Não, não, não dá. Deu e de certo nem o plástico. Deu e o quê? É o plástico. Pio tudo. Pio na bunda. Segura que ele botou ali pra mim. O botão do mouse ali, deixa eu perguntar o dele. Voltei. O poste que já voltou? Tá na tela pinta, tá quase recente. Eu tô... Ô, vocês já morreram? Niu. Né, eu caí da... Lembra, postigo, tiro na cabeça, hein? O que ele rea... Não, eu só... Ai. Oi, Gil. Vai. Ai! Colou minha pele. É sério, mano? Olha aqui. Mano, o perto foi eu que tô com um pinguinho. Olha só, ficou um pedaço de couro em mim. Foco isso aqui. Que cu, hein? Você tem que comprar... Tem que comprar um fone novo. Ah! Nossa, tô lá na câmera. Olha aqui, velho. Com um pedaço do fone em mim, mano. Vai ter que esquentar a água. Esquentar a água, meu amigo. Tá voltando. Fala ainda não. Fala atrasado, tem que pegar trabalho. Fala baixo, velho. Ah, eu voltei. Tá, vou mandar te pausar. Onde você tá, pô, Chico? Eu tô indo em cima na loja, hein? Tá, eu vou subir, me dá a cobertura. Ih, rapaz. Tô aqui. Tô de fusil, é melhor você até ficar aí. Eu vou dar a cobertura pra ele estar junto. Tá, onde que ele tá? Eu? Eu tô com medo de que fosse. Ele tá ali no prédio da... No artidor. Às vezes ele não bota calor, porque ele não tá aqui. Ele vai dar as fotos pra gente. Mano, ele tem dois, não tem? Ô, você que calor. Vê o estado, né? Ô, Vian, você não quer cuidar da porta, velho? De um fogo? Eu consigo ver a porta daqui, mas o cara me pega, velho. Vai, consegui? Sei lá. É que aqui na esquina tem um espacinho, tá ligado? Porque o outro acabou. Ele vai cair. Vou passar aqui. Vai lá, mano. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele tá doidinho pra descer. Nossa, meu cabelo tá horroroso. O quê? Dei muito tiro nele. Tá aí o cambaleando, coitado. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Se eu tiver que avançar alguém pro outro lado e pegar a gente só, tá ligado? A visão... Eu não tô... Não tô vendo a visão na lojinha. Tá ótimo. Tá ótimo. Da lojinha. Da lojinha. Da lojinha. Da lojinha. Tô com medo de a gente tomar das costas de novo. Salve, risoca. Esse maluco já tem atravessado, sei lá. Esqueleto vivo. Fica no cover aqui, ó. Fica no cu. Não sei. Fica nesse cover aqui, ó. Vocês falam. Nossa, eu vou lá. Ninguém de uma nele. Aliás, aí você consegue ver tudo. Parece que os dois tá de MP5 ou AK, velho. Não devem me matar. Você tem visão do outro que tá rolando aqui? Vou mandar sim, Matheus. Pode deixar. Meu Deus. Já tô mandando. Ninho. Tô mandando. Olha aqui. Poxigo, desce. Junta você e o Vieira. Fica o filhão da porta. Beleza. Tô mandando. Eu sou bem vindo. Eu sou bem vindo. O de cima, deixa comigo. Bem vindo, meu carinho. O que ele falou? Ó, o de cima tá rolando aqui. Tira em mim. O de cima? Você tá na escada, Poxigo? Eu desci, ó. Desci e descar. Vocês querem zoar na minha namorada aí, não, rapaz. Tira na... Tô descendo lá para dar apoio no Vieira. Que boa está, boa está. Cuidado aí que o de cima pega você. Isso, ele é caro. Ele tá fazendo você uma copa de manhã. Beleza, eu vou ficar na esquininha, tá? A menina esquininha é tão fofo. Eu não sei. Tá com essas contas aí embaixo, aí, ó. Que... Ai, que mentira, tô sendo desligado. Desligado, parece que isso e olhar nem tem... Nem tem coisa. Ah, foda-se. Ô, Fernando, cuidado com as suas costas, tá? Ele tá... Ele tá mirado pro seu, Fernando. Tá, é. Eu só sei que 74 dividido por 2 é a primeira e depois... Eu tenho que subir aqui, né? Depois que eu dei um tiro nele. Ai, Santos, aí não dá também. Calma, eu tô pensando. Tá me vendo aqui, né, Vieira? Ó, mano. Aqui, ó. Não sou 12 horas, né? Estou, 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 estou. Tá, 32. Ó, o de cima tá dando um tiro. Da loja também. Ele tá no balcão já, o da loja. Será que você consegue me dar a cover? Pra mim subir em cima do prédio, velho? Não, velho. Acho que não. Eu tô sem energético também, se tivesse com energético. Gente muito perigosa, velho. Tô com medo de ter alguém nas costas do Fernandes, né? Só tá a lenda na cabine. Tá ali, ó. Eu vou ver se o da lojinha sair, velho. Na hora que ele sair, eu rolo, tá ligado? Ele vai ter que correr, eu rolo, então eles param e já vou pra trás, porque eles vão botar. Ele vai pra trás. Saiu. Da loja, saiu? Saiu, saiu. Vou descer. Foi, pá. Tá. Mas não, o da loja foi pra onde? Ele tá no beco da direita. Cuidado, cuidado, eles podem ver você. Ó, eu tô vendo ele, tô vendo ele. Tá, se conseguir, pega ele. Não tem a calcela, rapaziada. Ele pode botar no centro. Do prédio tá lá? Não sei, mano. Tá. Ai, meu filho, eu sou ruim. Eu sou boa de uma coisa. Tá. Tá dando tiro em mim, tá tentando dar tiro em mim. Eu perdi visual daqui, tá? Tá, fica aí. Ó, o cara da lojinha deu tiro em mim. Não, sim, eu juro. Acho que ele voltou, ele voltou pra... Pra loja? Uhum. É. Mais. Voltou pra loja. Sessenta. Prontamente. Eu vou... Eu não lembro. Volta lá, igreja. Eu vou botar pra direita. Tem outra entrada pra... Quanto que eu falei que é? U.S. Outra... Outra subida pro prédio aqui, velho. Minha testa tá... De Maria Joaquina tá... Não. Tá do outro lado ou do outro lado da rua? Botou? Lá, ele saiu, ele saiu... Ai, tá aqui, velho. Morri. Tem um dentro da loja. Morreu? Tem um na frente. Ai, quebrou minha VTR. Tô lascado. Fernandes, onde você tá, Fernandes? Tô em cima da lojinha, mano. Tô descendo. Não, 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 não. Por quê? Tem dois embaixo e o do prédio, velho. Tem dois na rua, mano. O cara vai vir me caçar aqui ainda. Seria? Uhum. Fica em cima da lojinha. Eles tão aonde? Não deixa ninguém subir. Tão na rua. Foram pegar o postigo. Pegaram o postigo e agora tem... Tá, eu tô lá do outro lado da rua, tô nem outra esquina. Tá, eu sei. Ó, nós tem que reagrupar, mano. Mano, mas eu tô sem VTR, velho. Mas você tá... Tá, mas você tá sem visão dos caras? Vejo um, vejo um. Aonde? Mas minha bala não chega. Tá atrás, tá atrás. Eu acho que tu consegue pegar ele. Eu acho que eu matei um. Beleza. Tava tentando subir em cima da lojinha. Peguei um, acho. Matei um. Eu matei um. Não, é o... O seu postigo. Tentando subir em cima da lojinha. Pegou um? Peguei. Beleza. Onde você tá? Eu tô com um tequinho de vida. Eu tô chegando aí. Eu tô na rua de cima aqui, tá ligado? Aham, vem... Vem pra lojinha, mano. Tá, tô indo. O problema é se o cara estiver aqui, né, velho? Não tem visual. Morri. Putz grilo, velho. E aí, Nathan? Vem, cadê o Janduardo? Não sei, então. O que é o que é que todo mundo tem, mas ninguém pode perder? O que é o que é que todo mundo... Ô, tá queimando minha mão, velho. Ó, mas deu uma liberada, ó. Saiu... Saiu um negocinho lá, ó. Mas quem que é o Janduardo? Fome? Eles fizeram um negócio comigo, da conta lá. Eu não lembro se eu falei 42 ou 47, mas se eu falei 47, eu acertei. Sou boa de matemática. Não sou? Não. Ai. Falou a pessoa que pediu pra mim passar a... A tarefa toda pra ele. Claro que eu tô falando. Tem uma hora de a sua surta vendo a live e eu tomando rápido. O Supercadro Rafael vê a live. Você não tá entendendo. Olha isso. Chegou a embaçar a câmera. Tão feio que você é, velho. Tá cheirosinho, hein. O que aconteceu? Ai, eu tomei banho, ué. Falou a pessoa que fica sem tomar banho o dia inteiro. Só tomou banho de madrugada. Agora ele ficou bravo. O policial morreu? Alguém sabe aí? O policial morreu? Não sei. Pergunta? Não, não, não. Eu escutei tiro. Alguém arrancar a operação de você. Olha, melhorou, velho. Olha. Não é 100%. Alexandre Moreira, sim. Essa água tá foquete. Sim, o que? Eduardo fez um aí. Trouxe o pau no seu roentro. O Souza, o Souza quer saber se você morreu ou não. Se vocês morreram. Não, o Souza nem tá aqui. O Eduardo, tem me escutando? Mãe, eu escutei a voz dele. Olha, tem alguém falando aqui. Eu escuto. Oi, o Eduardo tá escondendo aí? Não, não tá escondendo aí em mim. Ó, me segura aqui. Alô? Tem uma panela aqui. Rui. Oi. Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar com o Eduardo. Pode falar. Tá me ouvindo aí, Poxigo? Mano, não tem sentido isso, velho. Poxigo? Como assim, mano? Ô, Poxigo? Quem tá falando comigo aí? Eu não sei se o Poxigo tá te ouvindo. Quem tá falando comigo aí? Oi, Eduardo. Você tá me ouvindo? Tô, velho. Tô, tô te escutando. Ah, tá. Tem um na esquina, velho. Desgrama. Morreu? Eu ia pegar o cara que ia lutear o Poxigo, mas só que tem outro na esquina, velho. Eu não tava me escutando, Eduardo. Pelo menos eu consertei o fone. Desgrama. Vai, arrombei com a minha mão. Mano, não faz sentido, velho. Vai, some daí. Teve um tiro, um disparo dentro da lojinha, velho. Eu corri um pouco, o maluco já tava na esquina, velho. Vai aqui, minha mão. É, cara. Dois fora, mano. A rosa que ele tá boa? Ah! Aquela rosa que ele tá boa. Eles desceram, né, velho, então. É, desceram. Vou fiar na bunda a rosa. Aí, um passou aqui, tentando me ver, eu tava na moita, tá ligado? Ai, ai, mano. Pô, até comigo, velho. Aí, ele passou, eu ia pegar ele, velho. Eu falei, agora eu vou pegar ele. Mas, aqui, não deu visão. Eu fui mula. Mas, eu já tinha mirada. Na hora que deu uma visão de novo, eu atirei, mas não peguei ele. Aí, nesse outro, eu tava lá na esquina, velho. O Pernet morreu? Morreu? Que merda. Então, acabou, né? Acabou? Acabou, acabou. Acabou, acabou. Não, cutarela, ó. Deixa eu falar aqui agora, só me atrapalhando. Acho que tu vai ter confusão, mano. Pô, velho, eu fui bisonho demais, mano. Faz muito tempo uma bisonhada dessa, velho. Não, foi culpa minha, essa bosta. Descosta pro cara da... Ah, mano. Relaxa, vai ficar tranquilo. Não apagou tudo, né? Né? Desconecta ela, foda. Ah, verdade. Nossa, mano. Eu colei até a minha perna, velho. Olha isso, velho. Criança, não. Criança, não mexam com o Super Bowl. É, não mexam mesmo, não. Olha aqui, velho. Minha mão tá arregaçada, parça. Olha aqui. Deu enrugado. Morreu um. Vou colocar a mão na água. Um? É, eu que matei. É mulher ainda. Se tivesse matado mais um, pelo menos. É, nem um da bosta nenhuma que os caras iam lutear. Os dois de... 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 Não sei o que. SMG, AK, sei lá. Eu que quero. Ah, mano, mesmo assim. Eu já volto. Fechou. Eu vou encerrar, tá? Eu também. Vou fazer tarefa de escola agora, mano. Já é. É, então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que ficaram presentes na live até aqui, tá? Tamo junto demais. Fiquem com Deus aí. Um beijo no coração de cada um. E até mais tarde, que tem patrulhamento aí. Vamos ver. Se os caras vão chamar nós pra rota novamente aí, beleza? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto. Um abraço do Edu aqui. Até a próxima live, que vai ser mais tarde. E talvez vai ser no Facebook. Então, ó. Vai seguir o Facebook aí agora. Tá? Segue o Face. Que é GG. Tá? Eu não sei se vai ser no Facebook. Não tenho certeza. Mas já aproveita e segue aí. Que se for lá, vocês já vão tá lá. Fui.